Bom dia senhoras e senhores, vereadores, vereadora, imprensa e demais pessoas presentes nesse recinto. Para início da nossa sessão ordinária dessa terça-feira solicito ao vereador Gley Martins que faça aferição de quórum. Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda, vereador Gerri, vereador Jean, vereador Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Passofo Maia Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Lizê Zé Borges, vereador Gley Martins, cor suficiente, senhor presidente. Vereador Vespa, cor suficiente. Concordo o suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli Faça a leitura do texto bíblico Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa Se tua mão te leva a pecar, corta-a É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso Com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivem em paz uns com os outros Marcos 9, 41 a 50 Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Gley Martins que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior Síntese da ata, 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis Aos 16 dias do mês de maio, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis Sobre a presidência do vereador Lisez Zé Borges Secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles, Gley Martins e Emília Garcia A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão Solicitando que o fizesse a chamar dos vereadores presentes Pequeno expediente O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores Foi feita a leitura de correspondências e projetos encaminhados às comissões E requerimentos enviados à assessoria legislativa Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Pastor Marcio Silvestre, Ederson Lopes e Sargento Pereira Júnior No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Gerri Cabelereiro, Marlos Severiano, Sargento Alberto, Jackson Charles, Professor Geli, Sanches e Luiz Lacerda Ordem do dia Houve votação de projetos e moções de pesar de requerimentos Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião Marcando-se outro para o dia 17 de maio em horário regimental Prossiga, vereador, com a leitura dos projetos E requerimentos que estão na pauta da ordem do dia Leitura de Correspondência Vereador Carlos Alberto Rodrigues não participará da sessão ordinária nesta terça-feira Pois participará da reunião do 4º Batalhão da Polícia Militar e alguns conselhos de segurança públicas Do vereador Emílio Garcia na sessão ordinária e não participará por motivos pessoais O vereador Miguel Marrola justifica sua ausência na sessão ordinária 17 da terça-feira Motivo de ausência de viagem agendada em Brasília Leitura de requerimentos Primeiro Moção de pesar, seu presidente Ao vivo na Câmara Municipal, onde teve início agora há pouco Mais uma sessão ordinária A sessão de número 550 O momento em que o secretário, o vereador Gleimo Martins, faz leitura de projetos e correspondências Reforma de sinalização da rotatória existente na avenida do estado Cruzamento com a rua 25, esquina com rua 3, parque residencial das flores Requerimento do vereador Jean Carlos Serviço de obras Solicita instalação de grades e parapeitos Na trincheira e viaduto que liga o bairro Progresso ao bairro Pirineus Requerimento do vereador Jean Carlos Serviço de obras Tapa buracos na rua 1, segunda etapa, bairro Itamaraty Em toda sua extensão Requerimento do vereador Sargento Pereira Serviço de obras Limpeza de boca de lobo na rua Miguel João Número 161, bairro Vila Góes Vereador Sargento Pereira Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solicitando o contrato completo do projeto que está em execução O escopo original que originou o serviço Planilha completa de quantitativo e preço de obras do banheiro e outros do mercado municipal Requerimento do professor Geli Solicita do meio ambiente Rossagem e Avenida Presidente Vargas Vila Goiás, lateral da antiga Estrada de Ferro Requerimento A professora Geli Ao meio ambiente solicitando limpeza e revitalização da praça Pinto Pontes na Vila Góes Senhor presidente, são esses os requerimentos Vila Goiás E uma moção, senhor presidente Portanto, sem mais projetos, requerimentos e correspondências Passamos para o uso da palavra E no primeiro momento, convidamos para o uso da tribuna Vereador Paulo de Lima Presidente Lisier, vereadoras, vereadores, imprensa Pessoal que nos ouve pela Rádio Manchester E pelo canal 5 Presidente, primeiramente, novamente estou nessa tribuna Para reclamar e pedir uma providência imediatamente do meio ambiente Sobre a limpeza dos nossos cemitérios Infelizmente, nesses últimos dias, eu fui a muitos sepultamentos E tem, né, somente o cemitério Parque, Pedrinho Está praticamente como nem você andar dentro do cemitério Uma sujeira total Então, a gente tem reclamado muito Juntamente com o senhor Donizete Mas parece que a providência tem tomada Hoje de manhã eu estive falando com o prefeito E ele disse que vai tomar todas as providências Porque eu acho que agora o limite já chegou No limite, não tem mais como Então, as famílias naquele momento de tristeza Ainda tem que passar por aquele constrangimento, né Daqueles cemitérios sujos, emburacados Tudo, né, tampa de caixão antigo jogada para um lado E tudo mais Então, a gente, infelizmente, a gente tem que falar A gente sabe que as pessoas que vão lá Só vão na hora da tristeza mesmo, né Da despedida final Então, eu queria, novamente, dizer nessa tribuna E ficar registrado Que nós estamos sempre cobrando essa posição da Prefeitura E do nosso secretário Que possa tomar a definição definitiva, né Que possa consertar isso aí definitivamente E, também, hoje, o presidente A gente vai, nosso projeto de lei que altera Que altera a lei 1204 de 84 De 2 de junho de 84 Para permitir a transferência E dar a ortoga, né A terceira outra providência dos pontos de táxi Na cidade de Anato Então, já é alterando a lei que já existe Então, a gente está aqui hoje E contamos com o apoio, Frei Valdaí De todos nós vereadores Que a gente possa, imediatamente, voltar a esse projeto Que possa... Que muita gente está precisando De transferir esses pontos Porque tem gente que já não pode mais trabalhar no táxi Entendeu? A pessoa já não pode... Já está aposentada E hoje, para você passar para outra pessoa A pessoa tem que ter a carteira De motorista como taxista E tem que ter a idade permitida e tudo mais Então, é complicado para transferir para outra pessoa Então, a gente queria aqui, hoje Contar com o apoio de todos os pares Para a gente possa votar esse projeto aí Que é interesse de muita gente Na cidade de Anapos Então, pessoas antigas Que trabalharam há muitos anos Só tem aquele ponto de táxi Não pode... Não está podendo alugar Não está podendo vender Não está podendo transferir Então, a gente está alterando a lei De 84 Para que possamos fazer isso aí imediatamente E também Quero aqui dizer ao Pessoal lá do Jardim Progresso Pelos tapa-buracos que estão acontecendo lá Viu, Pedro? A gente está tampando todos os buracos lá do Progresso A gente está acompanhando, né? E queria deixar aqui Parabéns à população, né? Que nos ajuda a cobrar Que nos ajuda a sempre estar de olho Os tapa-buracos Ontem teve muitos serviços lá E hoje vai continuar a frente de serviços Lá naquele local Nós temos oito Frentes de serviços na Prefeitura Fazendo esse tapa-buracos na cidade inteira A gente sabe que essa juva aí Até ajudou um pouco, né? Porque apagou um pouco da poeira E vai acabar ajudando também Nos tapa-buracos E também sobre o nosso Parque Ambiental Luiz Lacerda Viu, Luiz Lacerda? O Parque Ambiental da Jayara Uma luta, né? Daquela comunidade ali Uma luta nossa de muitos anos De todos Não só dos vereadores Mas também Do vereador Paulo de Lima E hoje o prefeito João Gomes Está praticamente, né? Já bem adiantado As obras lá E em breve estaremos inaugurando Um grande parque Na cidade de Anápolis O Parque da Jayara, né? O nome ainda não definiu Mas essa luta Luiz Lacerda Não é Na época do Antônio Roberto Antes com outros prefeitos também Essa luta Só agora no governo João Gomes É que conseguimos Essa maravilhosa obra Está ficando bonito Estive lá ontem visitando Juntamente com o prefeito E toda a sua equipe Está de parabéns Aquele serviço ali Vai ficar muito bonito É a nossa região da Jayara Agora sim vamos ter um parque Não podemos ter que atravessar A cidade inteira Para ir no Parque do Ipiranga Nós vamos ter o nosso próprio parque Na região norte da cidade O Mauro Severiano O senhor que anda lá Por lá vez em quando Pode lá fazer uma visita E nos dar esse apoio Para a gente cobrar O mais rápido possível O Parque Ambiental da Jayara Possa ser concluído A primeira etapa Está sendo feita agora Vai fazer a segunda etapa Que é do outro lado Viu, Frei Valdair? Então agora é a primeira A primeira é a primeira Do lado de cá E do lado esquerdo Vai ser feito também Está fazendo do lado direito E depois vai fazer do lado esquerdo O Parque Ambiental da Jayara Então parabéns Ao nosso prefeito João Gomes Nessa grande obra Na cidade de Anapos E pelo acontecimento Do Estaba Buraco E peço novamente O apoio dos vereadores Para que a gente possa votar Esse projeto Da outorga Da transferência De Ponte Itaco Na cidade de Anapos Obrigado Também para o uso Da palavra No pequeno expediente Pedrinho Porto Rico Obrigado senhor presidente Bom dia Cumprimento Cumprimentando Cumprimentou da mesa Cumprimento novos vereadores Vereadoras Imprensa presente Público presente Telexpectadores Que nos ouvem Nos assistem nesse momento Senhor presidente Apenas para reforçar O que o meu antecessor Acabou de falar Só para enriquecer O que ele falou Obviamente E para reforçar também Claro Lá no cemitério Parque Nós temos vários pedidos lá De limpeza interna Externa E fazer a calçada Graças a Deus A calçada nós fomos atendidos Apesar que foi de massa asfáltica Mas eu digo aqui Talvez fica até melhor Estava sendo usada Até para caminhada É de extrema importância Aquilo lá Estava usando caminhada Então aquilo é importante Só reforçando Enriquecendo O que ele falou Também estou aqui Senhor presidente Reforçando E dizendo Que já falei Com o secretário Com o engenheiro Doutor Osmar A respeito dessas setas direita Lá na Faiá de Rana Esquina com a Contorno Então aquela seta direita É de extrema importância Avenida Faiá de Rana A Faiá de Rana Com a Avenida Contorno E também Avenida Pelodovico Cruzamento com o Isidoro Sabino Lá no Parque das Primaveras Dizer a população Dessa região E das pessoas Que lá trafegam Que está oficializado Que já levei O engenheiro Doutor Osmar Lá E tem possibilidade De sair essas setas direita Avenida Faiá de Rana Esquina com o Contorno E a Avenida Pelodovico Esquina com o Isidoro Sabino No Parque das Primaveras E estou também Sr. Presidente Novos Vereadores Também Levando também A pessoa responsável Para ver esses quebra-molas Na Avenida Cachoeira Dourada Avenida Ipiranga Avenida Cachoeira Dourada Avenida Ipiranga E E a própria Lá eu estou pedindo Quatro quebra-molas Porque é uma avenida De três nomes Certo É Cachoeira Dourada Avenida Cachoeira Dourada Avenida Morumbi Avenida Ipiranga É de alguns quilômetros É uma É uma região Super É valorosa É Recanto É lá É É Novo Paraíso Paraíso Vila Mariana e União Embaixo com o vizinho E aí Eu acho que ali Necessita de alguns quebra-molas Há uma avenida Duas pistas Muito comercial E é necessário E Já levei a pessoa Responsável Pela área E também tem alguma Possibilidade Dessa Desses quebra-molas Ou redutor de velocidade Lá serão atendidos Pedir também aqui Senhor presidente Gostaria de falar aqui também É Sobre uma audiência pública Que aconteceu lá no Recanto do Sol Uma Uma senhora audiência pública Parabenizar o vereador Jerry É O propositor Dessa audiência pública Presidiu lá Ele estava presente Obviamente Que era o presidente Eu também estava Nós dois estávamos lá Representando A Câmara de Vereadores Foi uma Tinha mais de 100 Tinha bastante gente Bastante comerciante Empresário Investidores Empreendedores Que aplicam na cidade de Anapo Que aplicam na região norte Que aplicam no Recanto do Sol E também Empreendedores Daquela região Da Vila Norte Ali do setor de recreio É É É Vila Boa É lá no No Vale da Santa Então foi de extrema importância Em dizer Que nós Aqui vereadores Vamos brigar Por aquela região Do Recanto do Sol Aquela 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 região Realmente Está precisando De melhoria Está precisando Muitos empresários Estão preocupados Com aquela região Tem muitos investidores Naquela região E aquela região Queira sim Queira não Ali do setor Norte Ali É Vila Norte Para frente Cheguindo o setor De Vale da Santa Realmente Está A mercê Da melhoria Então nós temos Que realmente brigar Por aquilo lá Entendeu Tem empresário Lá no ramo imobiliário Tem empresário No ramo de produção de carvão Tem empresário Lá no ramo de pesquepague Tem feirante Tem chacreiro E etc Então nós precisamos Brigar por aquilo lá E dizer que nós Estamos Realmente brigando Eu sei que essa casa Também tem brigado Para aquela região E nós não vamos Ficar omissos Em relação a isso Então precisamos Lutar por aquilo lá E dizer que nós Vamos continuar brigando A audiência durou Mais de duas horas Ontem Ela foi proveitada Demais E eu acho Que para nós Para essa casa Nós temos que Comprar essa briga Para melhorar Aquela região E para complementar Senhor presidente Não vai dar tempo Mas amanhã Eu falarei Sobre esse assunto É sobre Aquela antiga entrada Do cemitério parque Aquela rotatória Nós temos que fazer Aquela entrada À esquerda ali Na antiga entrada Do cemitério parque Que ela seja mão À esquerda De quem desce A avenida Pelo do Vigo O sepultamento Tem que entrar À esquerda ali Ele não tem que ir Lá no posto paraíso Contornar Entrar à esquerda E na outra rotatória Voltar e entrar No cemitério Eu marquei no carro Dar um quilômetro e meio Então Não é possível Um órgão Como um cemitério Realmente Ficar à mercê De andar um quilômetro e meio A mais Podendo só virar à esquerda Então senhor presidente Obrigado Devo a palavra Também para o uso da palavra Mauro Severiano Senhor presidente Nobres pares Senhor presidente Eu nem ia falar Mas pegando um gancho Das palavras Do novo vereador Líder do prefeito Gisela Lima Eu quero bater Na mesma tecla É sobre esse projeto Que está no plenário O projeto De Número É 1204 Barra 1984 É sobre Os taxistas Senhor presidente Uma classe sofrida Uma classe aí Que Trabalha de noite e dia Tempo chuvoso No frio Vem lutando Estamos aí No plenário Com o presidente Dessa categoria Senhor Jaime Ele Dono de um ponto Ali na Praça Oeste Esse projeto E outros governos Passaram por aqui Nessa casa Não teve êxito E esse projeto Ele é constitucional Sim Alguém me soprou No meu ouvido Diz que não tem Constitucionalidade Pelo contrário Eu já digo o contrário Tem motorista de táxis aí Senhor presidente 40 anos Que está aí Na vida aí Trabalhando Como taxista Pedrinho de Porto Rico E está Quase Já aposentaram alguns E não pode vender O ponto Não pode transferir É uma lei Que nós não concordamos Um país Que mudou as leis Mudou várias leis Mas essas leis aí Vereador ali Eu não posso concordar Eu como vereador Membro dessa casa E também como uma pessoa Simples Pagador de imposto Eu não posso concordar Você é dono E não é Taxista Trabalha o ano todo 40 anos de praça E ele não pode Vender o ponto De táxi Não pode transferir Aquele ponto Para Para terceiro Eu acho que essa lei Tem que ser alterada Sim Tem que ser alterada E eu espero Que passe no plenário E o executivo Sancione essa lei Sancione por quê? Tá penalizando os trabalhadores De táxi Então se o CMTT Tá elaborando novas leis aí Então que seja Valdaí Da agora para a frente E estipula o ano Se o taxista tem 5 Ou 10 anos aí Poderá vender Tem que ter um prazo Agora não pode É vitalício isso aí Isso é vitalício Fez uma lei Que os taxistas A partir do momento Que eles ganham a concessão Eles não podem vender Uai E se tiver um Problema de enfermidade Se ele for acidentado Digamos Se ele for parar Dar uma batida E vir a óbito Quer dizer que aquilo ali Pertencia a ele E a família dele Ele não pode vender É ridículo isso aí Então essa lei Tem que ser alterada E ela tem que ser modificada Então Eu pediria aos pares aí Que vote Nesse projeto Porque é bom Para os taxistas Os taxistas Volto a frisar É É A classe sofida É como outra Qualquer profissão Mas é as pessoas Que correm isso de vida Altas madrugadas Pegando passageiro De boa índola E também De mau índola Então Pode ser assaltado A qualquer momento E eu vou alterar Essa lei aqui Para expandir também Para alguns comerciantes Como da praça Do bom Jesus Ali aquelas pessoas Que tem aquelas Barracas ali Que sustentam Seus familiares Ao longo da sua vida 30, 40 anos E não pode ser transferido Eu não sei o porquê Eu não sei quem inventou Essa lei aí Isso é do passado Eu não era nem Legislador nessa época Então essa lei Tem que ser alterada Então Parabéns aí O movimento dos taxistas Através do senhor Presidente Jame Que está ali presente Nós vamos aqui Eu acho que nós Tem coro suficiente Para derrubar isso aí Viu Jame Agora Nós vamos depender Do executivo Não adianta Nós votar aqui Se o executivo Não falar a mesma linguagem Do legislativo Então a nossa parte Eu tenho certeza Que o plenário É soberano Ele vai Modificar essa lei Só isso Sr. Presidente Obrigado Muito bem Obrigado Vereador Mauro Finalizando Os da palavra No pequeno expediente Vereador Pedro Mariano Bom dia Sr. Presidente Bom dia Nosso colega vereador Bom dia Imprensa Aqui Eu trouxe aqui Aí eu vi o meu antecessor Do Mauro Pedrinho falando Sobre o quebra-bola Na Avenida Morumbi Na Cachoeira Dourada No Ipiranga Tudo bem Só que lá Eu pedi um lomba-faixa Quebra-mola Lomba-faixa Tem diferença Hoje quebra-mola Praticamente é proibido A lomba-faixa Dá uma dimensão De um metro Não é, Gremo? E o Osmar Teu lá Um mês atrás E mandou uma resposta No ofício Que vai ser atendido Conforme a coisa Parabéns Pedrinho Você reforça Só que eu pedi lá Uma lomba-faixa Lá Porque dia à noite Eu vou pra Santa Missa 19h30 Ali parece Eu não deixo Nem os meus meninos Andarem na Avenida De bicicleta Os jovens É mais aventureiros Que Né, né, Gremo? Mas o que me traz aqui Senhor presidente Gremo Martins O Vespa Trabalhou como mecânico É abusivo, Pedrinho Uma concessionária Já Fui fazer revisão Do meu veículo Não vou citar o nome aqui Pra não trazer Mas Cobrado Procon De Anap Que nós todos Temos carro O pessoal tem carro Não é porque nós temos carro Usou As pessoas também Quais tudo Tem carro Volta aí Trocar o kit Tem embreagem Do meu carro Lá a concessionária Cobrava Só de peça R$ 1.269 Mão de obra R$ 1.295 R$ 2.564 Total Como eu tenho um colega Lá na De Xandrina Na região lá É especialista Bom Eu liguei pra ele Ele falou Pedro Eu vou pegar A peça original Porque ele tem acesso Na fábrica A peça ficou R$ 550 Freire O kit Tem embreagem Senhor presidente E a mão de obra R$ 250 Senhor presidente R$ 800 A concessionária Estaria levando De mim Em torno de R$ 1.700 Olha pra você ver Mais de 300% Você busca o número Aí não vai longe Aí não vai longe não Pastor Vilmar Semana passada O meu Chefe de gabinete O Marco Ele autorizou Eu falar o nome dele Trocar as pastilhas Dianteiras do veículo dele Falei Pedrinho A peça A peça da pastilha Ficou R$ 130 A mão de obra R$ 40 Então o ar Nós temos Aqui na comissão Do consumidor Dar uma Andada Dar uma verificação É absurdo Nessa alta crise E aí O cara já faz Propaganda Concessionária Porque comprou o veículo Ali Da marca E tem a revisão Numa revisão Troca de óleo Em lugar Você paga R$ 100 R$ 120 Lá fica R$ 300 R$ 400 Então o ar Que as coisas Que a gente não pode Deixar passar Tipo que está passando Certo Presidente O presidente Dizer Então o ar Que nós temos Que cobrar aqui Da comissão Do consumidor Certo E cobrar do Procom Para ver isso Porque é absurdo Isso que estão Cobrando Dos criantes Que tem veículo Que procura Essas concessionárias Olha que lucro Mais de 300% Não há crise dessa É falta de respeito Com o cliente É falta de respeito Com o cliente Eu estou dando Um exemplo Para mim Entendeu E para o próprio Assessor meu Então todos nós Vai na concessionária Aquele processo De garantia E tal Então está acontecendo isso E quantos Estão levando isso Ele já tem um lucro De vender o carro Já tem um lucro De você estar fazendo A revisão ali E ainda cobrar Esse valor Absurdo Então está aqui Eu tenho prova aqui Certo Qualquer dúvida Está aqui Nesse papel O orçamento meu Do meu chefe Que tem lá Certo Pastor Vimar Então a coisa Nós temos que rever Isso Aqui nas comissões Consumidor E cobrar Do PROCON Para estar Passando as concessionárias Coi do município Nós temos que interferir mesmo E coi que vem Alesar mais ainda O Ana Paulina A gente tem que estar aqui Porque nós Som fiscal Não é só Estar fiscalizando As coisas Públicas não Porque nós Temos autonomia De entrar em certo lugar Aqui Em Anap E esse é um tipo De fiscalização Que dá autonomia Para nós Frivaldaí Certo De verificar isso Sr. Presidente Só isso Que eu trago Aqui hoje Na tribuna Obrigado Por conceder Aí para mim As palavras O senhor não falou A marca do automóvel O que estava Escrito No uso da palavra Não está presente Portanto Passamos Ao segundo orador Que vai Dividir seu tempo Com o vereador Gley Martins Por gentileza Vereador Luiz Lacerda Por cinco minutos Por motivo De que vai Dividir seu tempo Com o vereador Gley Martins Gentileza Vereador Bom dia Presidente Nobres pares Imprensa E populares Que nos acompanham Aqui da manhã De hoje Sr. Presidente Inicialmente Agradecer O nobre Vereador Gley Martins Que me cedeu Aqui parte Do seu tempo E eu Na realidade Eu ia usar Era um pequeno Expediente Mesmo Mas não tinha mais E estou aproveitando Aqui parte Do tempo Do vereador Gley Martins Inicialmente Sr. Presidente Para registrar Aqui também Nessa casa Com muito pesar Ontem Nós falamos Aqui De duas Moções De pesar Por falecimento De pessoas Ilustras Aqui da cidade Anapo E nesse fim De semana Perdemos Também Um colega Aposentado Lá do INSS Que era fiscal Aposentado Zé Lourenço Pedrinho Lembra bem Né Pedrinho Zé Lourenço Que era nosso Colega lá Do fiscal Previdenciário Que faleceu Nesse fim De semana Inclusive Zé Lourenço Foi vereador Dessa casa Ex-vereador Aqui Se não me engano Na década De 50 Naquela época Em que a Câmara De vereadores Já contava Com 15 Vereadores Então fica Aqui a família Inlutada Os nossos Nossos votos Aqui de pesar E tenho certeza Que compartilho Aqui com todos Os vereadores Dessa casa Outro assunto É em relação Ao projeto Que tramita Nessa casa Aqui Principalmente O projeto De ampliação Do perímetro Urbano E também Do plano diretor E que A gente tem visto E tem escutado Vários comentários A respeito Desse projeto E até De pessoas Aqui Ilustres Pessoas Aqui Formadoras De opinião Da cidade E sempre Que vem Argumentar A respeito Desse projeto É com o Pretexto De que Está Zelando Pela cidade Anápolis De que É cidadão E que A preocupação Dele com Esse projeto É realmente De estar Preocupado Com a cidade Anápolis Só que Sempre lá No fim Depois que Falam isso Que são cidadãos E que estão Preocupados Com a cidade Por isso Estão preocupados Com o projeto Sempre lá Na frente Vêm aquelas Insinuações Ah eu tenho Certeza que Tem alguém Ganhando com isso Ah eu tenho Certeza que Tem rolo Nesse negócio Mas sempre Assim usando As emissoras De rádio Jogando isso No ar Não quero Pedir Aos cidadãos Anapolinos Nós que Estamos aqui Agora numa Comissão mista Analisando Esse projeto Ao cidadão Anapolinos Que realmente Quiser Ajudar Que tiver A intenção De ajudar Porque desse Jeito que Estão fazendo Não ajuda Sei lá Para o rádio Falar Jogar insinuações Lá na emissora De rádio Nos corredores Isso aí Em nada Ajuda Os vereadores Que estão aqui Debruçados Sobre esse projeto Aqui na Câmara Você tem Coisa Quer ajudar Realmente Os vereadores Nesse projeto Então traga Na hora que tiver Uma suspeita Na hora que tiver Ali realmente Com a fonte Segura De suspeita Traz aqui Denuncia aqui Na Câmara de Vereadores Vai no Ministério Público Essa é a forma Que tem de ajudar Mesmo porque Se vem aqui E denuncia Um problema Concreto mesmo A gente não fica Perdendo tempo De estar escutando isso E você já vai Ali em cima Da onde realmente Tem o problema Então aquele que quiser Ajudar Que tem intenção De ajudar Pode ajudar Só que em vez De ficar aí Fazendo insinuações Por aí A gente tem Eu tenho escutado aí Principalmente nos programas De rádio Diversas pessoas Que vão lá e ficam Não é Mas tem que olhar direito Porque esse negócio Tá parecendo que tem rolo Tem que olhar direito Porque tem alguém Ganhando com isso aí Então aqueles Que tiver indícios De que tem alguém Ganhando com isso aí Aqueles que tiver indícios Que tem irregularidade Vem aqui E debate isso aqui Traga os nomes Se possível Com prova Aqui na comissão Que tá analisando O projeto aqui na Câmara Essa é a forma Correta de ajudar Então aquele que tiver Intenção de ajudar Ajuda muito Se fizer isso Agora se ficar por aí Fazendo denúncias vazias Insinuações Apenas Pra tentar Atrapalhar A tramitação Do projeto Aqui na Câmara Esses em nada Estão ajudando Ao contrário Estão atrapalhando Para que os vereadores Possam fazer o seu trabalho Aqui nós temos hoje Uma equipe de vereadores Que eu tô falando Muito competente Aqui em relação A esse projeto Os nossos relatores Aqui principalmente Eu sempre cito Vereador Jackson Charles Vereador Ederson Lopes Vereador Jean Carlos Estão debruçados Em cima desse projeto Fazendo um trabalho Muito sério Um trabalho de excelência Que envolve todos os vereadores Nós temos uma comissão Ampla e agora Formada Por várias comissões Pra poder analisar Esse projeto Com o empenho De praticamente Todos os vereadores Daqui dessa casa Que depois Esse projeto Virá a plenária E eu tenho certeza Que a Câmara votará Com a maior responsabilidade Então aqueles que realmente Que queiram Ajudar a Câmara De vereadores Em relação a esse projeto Ajuda Procedendo da forma Que nós falamos aqui Tragam pra cá As suas denúncias Se tiverem As suas suspeitas Mas que venham Trazer aqui Pra comissão De vereadores E não Não fiquem fazendo Insinuações Nas emissoras De rádio Nos jornais Ou então Em corredores Ajuda Se vier aqui Discutir o projeto Aqui Com a Câmara De vereadores Obrigado Presidente Devolva a palavra Obrigado Vereador Gley Martins Muito bem Vereador Também Vereador Gley Martins Por cinco minutos Bom dia Presidente Novos pares Imprensa Aqui presente Cumprimentar Os taxistas Na pessoa Do presidente Do Edmar Presente Na nossa sessão Seu presidente O que nos traz Essa tribuna Nessa manhã Em virtude De Nós fizemos Um requerimento Solicitando Vereador Pedrinho Porto Rico Um quebra-mola Ali Para a região De Itamaraty Itamaraty Uma região Um bairro Que tem duas avenidas Avenida João de Deus E outra avenida Que desce lá Para o Itamaraty Próximo ao colégio Pastor Miguel Moreira Braga E os carros Descem ali Com a velocidade Muito alta Eles não tem Hoje Os carros Hoje Conseguem Imprimir Uma velocidade Muito alta Em questão De segundos Então A gente Nós Nosso gabinete Fomos procurados Para nós estar Apresentando Um requerimento Solicitando Quebra-mola Uma redução De velocidade Ali E nesse domingo Dia 15 Fui procurado Pelo Osmar Estivemos lá No local Verador Verador Jerry Estivemos lá No local No domingo Olhando Vistoriando Vendo a necessidade As reais necessidades De estar implantando Uma redução De velocidade Ali Que seja O quebra-mola Uma lombofaixa Uma lombada Eletrônica Mas que possa Resolver Aquela questão Na segurança Naquela localidade Porque o Itamaraty É um bairro Que eu volto a dizer Íngreme É uma descida E os carros Estão descendo Ali Numa curva Vários acidentes Aconteceram lá E os moradores Nos pedindo Vem uma resposta Do CMTT Negativa Mas o Osmar Me ligou A gente foi lá Em loco Vistoriando Olhando a necessidade E com certeza Vai ser instalada Ali Uma Uma ferramenta Ali Que vai Amenizar Aquela problemática Que seja O quebra-mola Uma lombofaixa Uma lombada Eletrônica Enfim Mas que resolva O problema Do Itamaraty E dos moradores Ali Depois nós tivemos Também Vereador GER Ali na Avenida 10 Do Jardim Progresso Aquela avenida Que liga Ao Pirineus Avenida 10 É duas pistas É uma avenida Que Os veículos Também imprimam A velocidade Muito alta Na Avenida 10 E com isso A gente também Fazendo um estudo Lá Levantando as questões Levamos Ao O O O Osmar Mostrando Para ele Também A necessidade Que possa Ali instalar Também Essas ferramentas Que sejam Uma lombada Uma lombofaixa Também Uma Fiscalização Eletrônica Vereador Luiz Acerda Porque ali Vossa Excelência Conhece bem Ali aquela região Onde acontece Nessa feira Nas quarta-feira À noite Mas aquela avenida Virou um corredor Muito grande Para as pessoas Utilizar ali E próximo tem Colégio O Herta Leis Tem o Caes Progresso Do outro lado Também tem Moradores Uma avenida Vários moradores Cheio de casa Difícil Você vê um lote Vazio Ali E as pessoas Estão usando Os motoristas Usando de muita Velocidade Nós pedimos também Da avenida 9 No Progresso Lá também Da mesma forma Então Nós estivemos lá No domingo Olhando Com o Osmar Em pleno domingo Quero até Parabenizar O Osmar Aos domingos Andando Visitando Os locais Para nos dar Fazer uma resposta Que vai de encontro A população Então A gente fica feliz De ver o CMTT Engajado Nessa situação Engajado No trânsito Da cidade A cidade tem crescido De forma Grande mesmo Assim Vertigosamente E São muitos trabalhos São muitas Demandas E o CMTT Tem feito de tudo E voltando A questão Dos taxistas A gente vê A necessidade Desse projeto Passar Porque A gente tem Vários amigos Que tem Ponto de táxi Que é taxista E querem fazer As suas transferências Tem um amigo meu Que o pai dele faleceu Tem um ponto de táxi Não pode transferir A família Não quer Utilizar mais De táxi Trabalhar Com táxi Quer passar E não pode passar Ele teve mais de 50 anos De táxi Adquirido É dele E não pode fazer a transferência E fica nesse embrólio todo Então tem que resolver Essa questão Mais urgente Vereador Jax Porque A cidade de Anabes Não pode ficar pra trás Em relação às outras A cidade de Anabes É a terceira A segunda cidade Do estado de Goiás E a gente fica amarrado Em leis Que vem prejudicar Toda uma categoria Eu sempre elogio Os taxistas Que é difícil de mim Você vê um táxi Você vê um táxi batido Aconteceu um acidente Com um taxista Por quê? Responsabilidade Profissionalidade Então assim Nós temos que ter mais cuidado Com essa categoria Que é merecedor Tem que ter Resolver esse problema Mudar essa lei Que eles possam fazer Suas transferências E trabalhar com mais segurança Isso é importante Para a categoria E nós Nós vemos com bom grado Esse projeto Que o prefeito Possa aceitá-lo Que vai partir dessa casa Mas o prefeito Tem que ter a sensibilidade De aceitar Ou que indique um de lá Para cá Para a gente aprovar Para resolver o problema Dos táxis Sr. Presidente Alice Cretinho pode dizer Levo a palavra Obrigado Vereador Gleimo Convidamos agora Para o uso da palavra Na tribuna Vereador Gerri Cabelereiro Até 10 minutos Vereador Como o Jacos falou Por tempo Que achar necessário Desde que não Trapasse 10 minutos Me ajudou muito Viu, Sr. Presidente Sr. Presidente Dobros pares Mídia que cobre Mais uma sessão ordinária Da Câmara Municipal Público presente Nessa Casa de Leis Nosso bom dia Bom dia A toda a população De Anápolis Sr. Presidente Hoje faço uso Aqui Desse Grande expediente Para dizer Da minha satisfação Por ter realizado Ontem Às 19h30 Lá no Sítio de Recreio Boa Vista Ali nas proximidades Do Vale das Antas Onde compreende Ali também Sítio de Recreio Denise Na Alameda Marudiária Lá na casa Do nosso amigo Elismar Ele que nos recebeu Em sua residência Abriu a porta Da sua residência Para receber Esta Casa de Leis E todas as autoridades E principalmente Sr. Presidente A comunidade As pessoas Que foram ali A brilhantar Esta audiência pública São pessoas Honradas Pessoas que pagam Seus impostos Pessoas que Sem sombra de dúvida Só quer Que o seu direito Seja garantido Pessoas que tem Chácaras Já dentro Do perímetro urbano Vereador Vimar Silvestre E ainda não tem A infraestrutura Necessária E me lembro ainda Antes de estar Vereador A minha luta Incansável Para que Pudéssemos levar Pelo menos Um patrulhamento Um encascalhamento Ali naquelas Naquelas ruas E Tenho Sido atendido Por parte Da Secretaria De Obras Mas às vezes Fica muito moroso Mas O mínimo Que Dá Para se fazer No momento É esse Encascalhamento Estamos lutando muito Para que Um dia O asfalto A pavimentação Asfáltica O esgoto Chegue Naquela Naquela região Ontem Recebemos Lá Várias Autoridades Entre elas Estava lá O comando Da polícia Militar Comando Corpo De bombeiros Os secretários Representado Ali Representando A secretaria De obras O Paulo Roberto Que é engenheiro Representando O engenheiro Leonardo Que é O Titular Daquela pasta Também O Aguinaldo Farias Ele que é Diretor Do CMTT Esteve lá Dando As suas Explanações A respeito Do trânsito De Anápolis E principalmente Naquela região Tivemos 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 lá A delegada Senhora Herondina Que foi Representando O secretário Francisco Rosa Tivemos O Ferreira Que é Secretário Do Prefeito E da Primeira Dama Senhora Lucimar Ele representando O prefeito João Gomes Para que Pudesse levar Até o Prefeito Todas as Reivindicações Vereador Gleimão Martins Pertinente Ali Daquela Audiência Pública Senhor Presidente Eu quero Dizer Para a Vossa Excelência E para o Povo de Anápolis Que está nos Ouvindo E nos Assistindo Através Dos canais De rádio E televisão Que Eu não Vou Cruzar Os Baços Diante Das Dificuldades Que Foram Apresentadas Nessa Audiência Pública Vereador Jackson Charles Nós Aprovamos Nessa Casa De Leis Uma Autorização Para que O prefeito Na época Antônio Gomidi Pudesse Pactuar Com a Caixa Econômica Federal Um percentual De 23 Milhões Salvo Engano 600 Mil Reais Para que Fizesse Essa Pavimentação Asfáltica Nas ruas Que ainda Falta Por asfaltar Na Nossa Cidade E Lamentavelmente O que Eu ouvi Do Do Engenheiro Paulo É que Esse Asfalto Não Chegará Tão Cedo Por falta De Verba Agora Vereador Luiz Lacerda Vossa Excelência Eu acredito Que tem Pela Ligação Que Vossa Excelência Tem Com Os Dois Prefeitos Tanto O Gomidi Quanto João Gomes Talvez Poderia Nos Ajudar A Esplanar Melhor O Porquê Dessa Dificuldade Financeira Uma Vez Que Nós Aprovamos Nessa Casa Uma Pactuação Com a Caixa Econômica Para que Esses Asfaltos Fossem Realizados E Nós Temos Lá Problema Com a Energia Elétrica Gente Nos Tempos De Hoje Uma Região Que Já É Perímetro Urbano Antes Mesmo Dessa Expansão Que Ainda Está Em Tramitação Nessa Casa A Energia Lá Ela Chega Como se Fosse Energia Rural Determinado Horário Vereador Jackson Charles Essa Energia Ela Cai De Uma Forma Absurda Eu Falei Isso Aqui Há uns Dois Anos Atrás Só Que É Muito Difícil Trabalhar Com Essas Autarquias Saneag Selg É Uma Cruz Que A gente Tem Que Carregar É Muito Difícil Trabalhar De Levar Para A população Uma Explicação Que Seja Plausível Então Nós Ficamos Só Na busca Incessante Como se estivesse com pires na mão Pedindo pelo amor de Deus Para resolver Problemas Que não é tão difícil de ser resolvido Basta ter Mais Coragem Posicionamento Para que Esses problemas Sejam resolvidos Eu vou conceder aqui uma parte Porque eu gostaria Dessa contribuição Do vereador Luiz Lacerda Pega esse outro microfone de cá Que deve estar prestando É Eu acho que aqui Já está na hora De Dar uma Manutenção Nesses equipamentos Dessa casa de leis E daqui um pouquinho Eu passo para a vossa excelência Guilherme Vereador Geri Pois não Primeiro Cumprimentar a vossa excelência Vereador sempre atuante Fazendo Reunindo aí Com a população Eu acho que o papel do vereador É esse mesmo Está presente Misturado ali com o povo E vossa excelência Tem feito muito bem Esse papel Aqui nessa casa Em relação ao questionamento Feito aí Por vossa excelência Tinha aí um compromisso Da administração E ainda tem De asfaltar Aqueles pequenos pedaços De rua Sim Que por um motivo ou outro Não teve como ser incluído Naquele projeto Do asfalto para todos Quando O prefeito Antônio Gomidi E o prefeito João Gomes Também Fez o asfaltamento aí Praticamente em todos os bairros Da cidade de Aná Nós chegamos a autorizar Realmente para que a prefeitura Pudesse lançar a mão Daqueles recursos Mas por problemas Burocráticos lá Acabou Que o município Não teve condição De pegar esse Esse recurso Que já estava até autorizado Aqui por essa casa Agora vereador Eu gostaria de saber Qual o motivo Que leva a perder Uma oportunidade Tão grande Dessa aí De resolver Essa questão Vamos buscar A informação correta Mas não foi Certamente não foi Por culpa do município Foi mais lá Por problema de recursos Mesmo Na própria Caixa Econômica Federal Mas tem o compromisso Ainda O compromisso De terminar esse trabalho De asfaltar Esses pequenos pedaços De rua Continua Sendo um compromisso Da administração Do prefeito João Gomes Que está aí Tentando arranjar os meios Ou através De um convênio Com o próprio Estado Ou através De recursos próprios Mas esse compromisso Ainda de asfaltar Esses pequenos pedaços De rua Ainda é um compromisso Dessa administração E eu tenho certeza Que o prefeito João Gomes No momento adequado Irá honrar Mas em relação A aqueles recursos Nós tivemos problema O município acabou Que perdeu aqueles recursos Que tinham sido autorizados Aqui por essa casa Mas se não me engano Lá por problema Na própria Caixa Econômica Federal Obrigado Obrigado Eu quero que antes Porém de passar Para a vossa excelência Guilherme Eu quero que registrar também A presença do vereador Pedro Pedrinho Porto Rico Na nossa audiência Ele contribuiu De uma forma grandiosa Muito obrigado pela presença Agora eu quero dizer aqui Senhor presidente Que eu convidei Todas as secretarias Todos os secretários Todos Não foi Foi o diretor do CMTT Foi Três A doutora Erundina Foi representando Francisco Rosa Da infraestrutura O engenheiro E o CMTT Foram três E o Ferreira Representando o prefeito Agora eu acho assim Sabe Chega No meu gabinete Convite Para vários eventos Da cidade Logicamente Que Entre um e outro Não dá para você ir Mas não custa nada Colocar Mandar um representante Vereador Jacques Charles Para que a gente possa Debater os assuntos E levar na íntegra Para os respectivos Secretários Eu acho que Vereador Sargento Pereira Júnior Bom dia Boa tarde Tive a oportunidade De falar com a secretária De educação Professora Virginia Mello Na oportunidade De levar para ela Algumas preocupações Que nós temos aí Em relação à educação Uma das preocupações É que nós temos A respeito dos servidores Nós temos os servidores Nas creches E no ano passado Início desse ano Nós tivemos Algumas conversações Tanto com ela Junto com o sindicato Com o Cinteia Porque tem muitos servidores Que estão se sentindo De uma certa forma Prejudicados Em relação A alguns tratos De alguns gestores Para com os mesos E nós tínhamos E até Algumas mudanças De servidores Da educação E naquela oportunidade Nós criamos Dois critérios básicos Para que pudesse ser Atingido Nobre vereador Luiz Acerda Que um dos critérios Se caso precisasse De transferir Algum servidor O primeiro critério A ser utilizado Que fosse Aberto A oportunidade Para que todos puderem Caso alguém Quisesse Ser voluntário Para ser transferido Do setor Que o primeiro critério Fosse esse Do voluntariado E o segundo critério A ser utilizado Que fosse A pessoa Que por último Chegou A unidade escolar Para que nós Possamos ser O mais justo Possível Isso é que ficou Acordado Mas nessa oportunidade Já tive Algumas denúncias Algumas reclamações Que estão utilizando O critério Errado Está utilizando O voluntariado E o segundo Aquele desafeto Daquele gestor Daquela unidade escolar Estive falando Com ela ontem E falei Que isso é Inadmissível Para que não Possa utilizar Esse critério Do desafeto Pessoal Entre o servidor E o diretor Nós não podemos Aceitar isso Falei com ela Dessa preocupação E ela já vai Estar providenciando Para que possa Fazer uma normativa Que na próxima reunião Dos diretores Possa estar sendo encaminhado Para que possa Acontecer isso Bem Sistematicamente Para que possa utilizar Se tiver algum desafeto Na escola Acredito que ela tem que estar Se quiser mandar Aquela pessoa Ela tem que mandar Com um relatório Fundamentando O porquê Daquela pessoa Não Simplesmente Dar a pressão Para que o servidor Vá lá E pegue a sua remoção Como se o servidor Aquele servidor Que não estava previsto A ser removido Como se ele estivesse Sendo voluntário Realmente De sair Daquela unidade escolar Então essa é uma Das preocupações Que a gente tem Eu gostaria que Esse fato Não viesse a acontecer Mais Na nossa rede De educação Isso não é só Na rede de educação Toda vez que for Transferir algum Servidor Todos os atos Da administração pública Tem que ser fundamentado O porquê Daquele acontecimento Outra coisa importante Também que eu fui falar Com ela É a respeito Do pagamento Da verba Indenizatória Dos professores Alguns professores Vêm me questionar Que não tinha recebido ainda Como não tinha Informação correta Fui até a professora Virginia E ela me mostrou Lá Que aproximadamente 70% Das pessoas Que tinham direito De receber Aquelas De educação Daquele processo De credenciamento Já foram Já receberam E que está faltando Aproximadamente De 20% A 30% Das pessoas A receber Que são as pessoas Que tem que receber Um valor mais alto E ela me informou Que vai estar Fazendo todos Os esforços Para que No máximo Até o final de junho Todas as verbas Indenizatórias E sejam sido pagas Para as pessoas Que tem Como se diz A legitimidade Que estão recebendo Fiz o contato Com ela Pedir para que Ela pudesse Fazer todos Os esforços Que a administração Possa fazer todos Os esforços Para que possa Pagar esses servidores Uma vez Que já tem Quase um ano Que eles estão esperando Esse recebimento Dessas verbas E ela falou Que vai estar Atendendo nosso pedido E vai estar sendo pago Esse pessoal O quanto antes Também Fiz o pedido Também Uma preocupação Nossa É que a prefeitura Possa abrir Um concurso Para pedagogia Todos nós sabemos Que nós tivemos Recentemente Um concurso Na qual a média Foi a média 6 E infelizmente Poucas pessoas Atingiram essa média E hoje Para esse concurso Só está faltando Apenas 30 Pedagogos Ou seja Nós temos Aproximadamente 7 creches Para ser inaugurado No nosso município Para o próximo Para o próximo ano E 30 pessoas Apenas Para ser chamada Então tem que ser feito Esse concurso O mais rápido possível Porque senão Não vai ter condições De abrir essa creche Vai ser muito Vestatório Para a administração Uma creche pronta Para ser inaugurada E não ter o servidor Para estar trabalhando E acredito Que não é de bom grado Fazer o processo De credenciamento Como foi feito Em outrora Então nós temos Que pensar no futuro E planejar Para que possa ser feito Ela nos falou Que vai estar sendo feito Ia ser feito Um concurso seletivo Do Ministério da Educação Concurso geral Para que possa contemplar Porém Agora com essa mudança De governo Ela não sabe Como vai fazer Estive também Falando com ela A respeito Da creche Do Arnaldo Sackomberg Lá no bairro São Lourenço Lá nós temos Uma sala Aberta E nós temos Uma lista de espera Muito grande De 0 a 3 anos De idade Nós temos Uma sala Lá no Arnaldo Sackomberg Nós temos Duas salas Lá no No CEMEI Presbiteriana Renovada E o nosso pedido É que ela pudesse Fazer Uma movimentação De servidores Para que possa abrir Tanto essas duas salas Do Presbiteriana Renovada Quanto lá do Arnaldo Sackomberg Para estar contemplando Toda a população Ali do bairro São Lourenço Freustáquio Santa Maria Pessoal do centro da cidade Para que possa utilizar Essas duas vagas Em aberto Que tem lá Ela falou que vai estar Movimentando Para que possa estar Conseguindo Abrir Essas Essas duas Essas três salas Para aquela população Nossa que está sempre Realmente precisando Também É uma demanda Que a gente já tinha Conversado com ela Uma demanda antiga Todos nós sabemos Que a quantidade De creche No nosso município É insuficiente Sabendo disso Muitos pais Fazem inúmeras Inscrições Inúmeros CMEs No nosso município Nós estamos cobrando A professora Virginia Desde o ano passado E ela falou Que vai estar fazendo Um estudo agora Mais preciso Para que possa estar Organizando para esse ano Para que possa abrir Um período Para transferência Dos alunos Para depois Abrir as vagas Das creches Ou seja Se você tem 100 vagas Para ser abertas Vão continuar Abrindo as 100 vagas Porém Às vezes Tem uma pessoa Que mora lá No bairro de Lourdes E está levando A sua criança Lá para o bairro Lá para o centro Lá na prensa renovada E às vezes Tem alguém lá Do centro Levando O menino Lá para o bairro de Lourdes Ou seja Tem um momento Para que possa fazer Essa troca Sem atrapalhar O andamento Sem atrapalhar A quantidade de vagas E automaticamente Melhorando a qualidade De vida Dos pais Que tem feito Esse translado Que tem prejudicado Muitos pais Da nossa cidade Outra coisa Que nós pedimos Também Que foi um pedido De muitos pais De muitos servidores É a luva de aço Para as merendeiras Do nosso município As merendeiras Do nosso município Vez ou outra Novo vereador Jackson Charles Acontece que tem acidente Está cortando a carne E vai e corta a mão Então Nós pedimos Para que a professora Virginia Possa fazer uma licitação geral Que acredito Que fica mais barato Para que possa disponibilizar Esse EPI Para todas as merendeiras Do nosso município Pedir também Para que pudesse Fazer uma reforma geral Essa cobrança Nós já estamos pedindo Já Há um certo tempo Lá na creche Do análogo Sacombag É uma creche antiga E lá Tem muitos alunos E lá não tem Como se diz Uma condição Ideal Para que os crianças Possam estar fazendo Hoje Ao tempo todo No sol Nós pedimos Para que pudesse Fazer uma cobertura Já tinha pedido Ela anteriormente Para que pudesse Utilizar A cobertura Que estava lá No terminal urbano Que foi removida Para que possa Ficar mais barato E que ela pudesse Fazer E viabilizar O mais rápido Essa cobertura Lá na creche Do Arnaldo Sacombag Solicitei Ela também A reforma Lá da escola Jerônimo Vaz Lá no Arte de Vilagem Uma escola Que a gente tem Um carisma muito grande E que está precisando Sim De uma reforma Geral Naquela unidade Escolar Também Falando com ela Que as obras Lá da creche Da escola Edirei Rodrigues Está trabalhando De vento e poupa Graças a Deus Em momento algum Foi parada a obra Espero Pedir para ela Para que pudesse Ter um carinho especial Para que possa cuidar Para que aquela obra Lá do Ednei Rodrigues Não pare Que continue E que até o final do ano Nós tenhamos condições De estar inaugurando Aquela escola A escola tradicional E que a população Do bairro São Lourenço São Jorge Freusac Que adjacentes Possam estar recebendo No final do ano Uma creche com qualidade Com condições de atender Com maior conforto Todos os nossos soares Só isso Presidente Eu vou pra lá Muito obrigado Muito obrigado Vereador Sr. Pereira Quero convidar Todos os vereadores Que estejam presentes No plenário Para que nós possamos Fazer a abertura Da ordem Do dia Convido todos os vereadores Para estarem em plenário Para fazer Da coro Para a abertura Do dia Conceda a fala Por dez minutos Ao vereador Valdaíde Jesus Obrigado Presidente Charles Vou te chamar De Charles Agora Meu presidente Do PSB Líder Da bancada Do PSB Nesta Casa de Leis Também Nobres Vereadores Vereadoras Todos que nos assistem Através Dos meios De comunicação Rádio Internet Televisão Os nossos amigos Taxistas Que hoje se encontram Aqui Em grande número Para acompanhar A votação Do projeto Que muito interessa A eles E que de certa Forma Vai Tranquilizá-los Diante De um impasse De uma Perturbação Que eles Constantemente Vêm sofrendo Que é com relação A transferência Dos pontos De táxi Que é um Embrole Danado Do CMTT Que não define Já são quase Quatro anos Que eu estou Aqui nesta casa Vereador Jackson Charles E não define Essa situação O CMTT É um órgão Que deveria Não só Cobrar Exigir Mas também Dar condição Aos taxistas Para trabalhar Com tranquilidade E também Tem que respeitar O trabalhador É muito fácil O poder público Cobrar do trabalhador Exigir do trabalhador Sacrificar o trabalhador Como faz hoje O CMTT Com os taxistas Ou seja Coloca uma carga Muito pesada Em cima Desses trabalhadores Enquanto que Deveria dar Mais condição Para que eles Pudessem desempenhar O seu trabalho São pais De família São pessoas Que tem Toda uma responsabilidade Com a família E no entanto Está sendo impedido De dar continuidade De fazer com que Os pontos de taxa Possam ser transferidos Até por uma questão De humanidade Quando se trata De uma doença Quando se trata De uma morte Esses pontos São de fato A sobrevivência De muitas famílias E no entanto O CMTT Não vem respeitando Isso aí Ou não dá Uma solução Para o caso Então quero aqui Parabenizar Principalmente o vereador Que é o propositor Desta Desse projeto de lei Mas com certeza É uma reivindicação Que já chegou Que já chegou a mim Várias vezes Certamente A outros vereadores Não é Gleim Que também O pastor Silvestre O sargento Pereira Todos nós aqui Já recebemos Reclamação Desse tipo Dos taxistas Dos taxistas Do município De Anápolis Então por que não Esta casa Já que o CMTT Não tem competência Competência mesmo Não é competência No sentido De autoridade Não É competência Por falta De capacidade De resolver o problema Então que esta casa Tome uma decisão Eu acho Pelo menos Pelo que nós avaliamos A questão da lei federal Tem espaço tranquilo Jurídico Para poder Espaço jurídico Para poder definir Para poder tomar Uma decisão Com relação a isso Ah porque a lei federal Não permite Não A lei federal Se não me engano Não tem ela aqui no momento Ela é muito ampla E deixa muito em aberto Para que os municípios Tomem a decisão melhor Com relação A esta questão De transferência De concessões Então é É muito Aberto Para que o município Possa fazer isso E por que não Nós não vamos fazer isso Esta casa de leis Ela é responsável Pelas leis Já que o CMTT Não faz Eu acho que esta casa Tem que fazer E nós estamos No nosso pleno direito De fazer isso Concedo uma parte Ao vereador Sargento Pereira Quero parabenizar Vereador Frival Daí Pela fala De vossa excelência Que realmente Os taxistas Estão passando Por dificuldade aqui E essa discussão aqui Não é a primeira vez Que acontece Inúmeras vezes Acredito que No primeiro momento Que ele estava cuidando Dessa oportunidade Era o novo vereador Paulo de Lima Eu gostaria Que ele pudesse Juntamente com o senhor E os demais vereadores Pudesse acampar realmente Uma solução Para esse problema O vereador Sargento Pereira Está fazendo um trabalho Buscando a CMTT E os órgãos Da administração pública Que possa resolver O problema do mototaxista Novo vereador Frival Daí Os mototaxistas Na cidade de Anápolis Estão tendo A grande carga tributária No nosso município E não tem fiscalização Não tem atuação Da CMTT Já estamos fazendo Uma discussão aí Junto ao Amazon Junto ao CMTT Para que possam dar condições Tanto para os taxistas Tanto para os mototaxistas Na cidade de Anápolis Não pode acontecer isso mais Tem que realmente Cobrar desse órgão Uma postura mais firme E com maior resolutividade É só isso Novo vereador E devolvo a palavra Obrigado pela sua contribuição Vereador Também concedo uma parte Ao vereador Mauro Severiano Eu concordo Com as palavras Da vossa excelência Que o CMTT Para cobrar dos taxistas É ótimo Ótimo Todo dia Tem uma pessoa do CMTT Enchendo o saco dos taxistas Mas fazer coisa Para os taxistas Eles não fazem Eles não fazem Só fica complicando A vida dos taxistas E sobre essa lei Que está aqui no plenário Agora Quero dizer para vossa excelência Essa lei para mim É esdrúxula Olha Como que o caboclo É dono De uma concessão de táxi Se ele vinha a óbito Eu tenho três amigos Que já perdeu a vida O último foi lá Da Praça de Jesus O Sr. Geraldo Não sei se os colegas De taxistas sabem Ele não pode ser transferido Ele não pode ser transferido E vender Olha O cidadão trabalha Trinta, quarenta anos No ponto de táxi E não pode transferir Olha O prefeito tem que tomar Uma atitude Essa lei tem que ser mudada Vamos procurar Depois que passar aqui a lei Vamos procurar Procuradoria Qual o álibi Qual é o argumento Que eles vão fazer Que eles não vão querer Sancionar Eles vão querer vetar E aí joga a responsabilidade Por cima dessa casa Então tá errado Os taxistas tem que sobreviver São pessoas sofridas Trabalham de dia e de noite Carregando pessoas Desconhecidas Posso ser um ladrão Um marginal Uma classe sofrida E o CMTT Não faz nada O CMTT é responsável Do transporte Agora Quando um taxista Dá um desvio de conduta Tem três Quatro amarelinho Lá Auditor de CMTT Até pra complicar A vida dos taxistas Eu acho que não é por aí Que faz uma cidade crescer não Obrigado Conselho de uma parte Ao vereador Pastor Silvestre Obrigado vereador Frei Valdair Na verdade Vereador Mauro Concordo plenamente Com as vossas palavras Eu acho que é injusto Deixar uma pessoa Trabalhar 30, 40 anos Depois No final Ele ter o desejo De deixar de trabalhar Ou transferir para alguém Esse ponto dele Não ter o direito Eu acho que Que essa casa Precisa entender isso E o voto É evidentemente Favorável A esse projeto Em prol dos taxistas Eu vou a palavra Obrigado 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 Que ela realmente Possa Ser comercializada E nós temos que fazer A nossa parte Nós temos que realmente Aprovar essa lei E fazer a nossa parte E caso Seja vetado Lá pelo nosso prefeito A gente se mobilize E derruba o veto É isso que nós devemos fazer Obrigado vereador Obrigado Pedrinho Eli Rosa Obrigado Frei Valdair E até Fazendo encaminhamento Do meu voto Como eu Pessoalmente Acredito Nas pessoas Eu estou acreditando Em todos Que estão envolvidos Nesse projeto Inclusive faço parte De todas Essas pessoas Preciso ter o entendimento Que o prefeito Vai acatar Os nossos votos Agora tem duas verdades Fundamentais Primeira É que nós estamos aqui Em favor Dessas pessoas Que muitas vezes Empreendem a sua vida inteira Nesse caso Ou seja Nessa profissão Nesse ofício Nessa missão Que eles têm E a outra também É que nós não somos Legitimados Para Leis lá Em matéria financeira Que essa é uma matéria financeira Eu quero deixar muito claro Aqui para a população Embora seja uma matéria financeira Nós temos que ter A quiescência do prefeito E o prefeito Já segundo o Paulo de Lima Que é representante dele Aqui na casa Está acordado Com esse projeto Então é bastante importante Que a sociedade Saiba do meu voto Que o meu voto É em favor do projeto Embora Esteja eu aqui Pensando nessas duas verdades Primeira Em primeira instância A verdade É que nós precisamos Ajudar essa classe E a segunda verdade Que nisso Não é matéria Da nossa legitimidade Mas o meu voto É favorável Obrigado senhor Concedo a parte Ao Pedro Mariano Frei Valdaír Obrigado senhor Conceder Vai benzar A vossa excelência Esse assunto Importante Esse projeto Nós vamos votar Daqui Estante Sobre os taxistas Só porque É bem claro É porque alguém Falou que Não é É transferência De um ponto Para o outro Que aí o taxista O Joaquim Tem um táxi Ele pode transferir Para o Pedro Mas venda Não pode Porque é área pública É uma concessão É uma concessão De transferência Concessão Não pode ser vendida Porque se não Fala um Aí pega outro rumo Não é Paulo E Paulo de Lima Quer cumprimentar A vossa excelência Pela articulação De vossa excelência Teve E trazendo esse projeto De grande importância Para a classe taxista Da cidade de Anapo É uma classe Que eu tenho um carinho Um respeito muito grande Que é organizada E tem um exemplo Na nossa cidade Que nós Geralmente A linha de táxi Frei Valdaír Nossa É uma frota Muito nova Você não vê Frota de veículos De velhos taxistas Da cidade de Anapo Frei Valdaír Obrigado por permitir Eu peço ao presidente Dar mais um Dois minutos Para quem está na tribuna Que é um projeto De grande importância Que nós estamos discutindo Aqui Se eu conceder Para ele finalizar Só para me concluir Então Senhores e senhoras Vereadores Vereadoras É só para Dizer Da importância Desse projeto Quem de fato Nós estamos defendendo E aqui não só Só eu Ou só o Paulo de Lima Que é o autor do projeto A Câmara inteira Está a favor Desse projeto Eu acredito Que é 100% Unanimidade aqui Que Estamos todos A favor desse projeto Porque é uma questão Até de justiça Tem taxistas Que estão há 50 anos 60 anos Como motorista de táxi Como dono Como proprietário Dessa concessão E chega um ponto Da vida Que não tem como Fazer mais nada Tem que ser transferido Para um filho Para um parente Não estamos falando Aqui de venda Porque concessão Não se vende Mas estamos falando De transferência E isso o município Tem que ter um pouco De sensibilidade E abrir mão Para que isso aconteça Outra questão É com relação As pessoas Que morrem Também Precisa Dessa autorização Então de fato Que a gente vai pedir Além desse projeto Que o prefeito Tenha também A sensibilidade De não vetar De não devolver O projeto Aqui para a Câmara Devolvo A presidência A fala Muito obrigado Vereador Valdaí É bom Deixar bem claro Que existe Um sentimento Muito grande Por parte De toda a Câmara Municipal De todos os vereadores De estar atendendo Esse anseio Daquelas pessoas Que utilizam E prestam Esse serviço Na cidade Quero cumprimentar Todos que aqui Estão em nosso Mini auditório Dizer que é um prazer Muito grande Recebê-los aqui E vamos Vamos Dar sequência Na nossa sessão Não havendo mais inscrito Para o grande expediente Encerra o grande expediente E abra a ordem do dia Peço ao vereador Mauro José Severiano Que faça a conferência De coro Vereador Ageli Do PT Vereador Pastor Vilmar Do PSC Vereador Paulo de Lima Do PDT Vereador Gé Do PTB Vereador Pedrinho Do Porto Rico Do PSDB Vereador Vespa Do PSDB Vereador Frei Valdaíro Do PSB Vereador Ali Rosa Do PMDB Vereador Mil Amilton Do Solidariedade Vereador Pedro Mariano Do PRB Vereador Sargento Pereira Do PSL Vereador Luiz Lacerda Do PT Vereador Mauro Do PSDB Vereador Jacques Sales Do PSB Vereador Presidente Do PT Vereador Gleimo Do PTN Coro Suficiente Senhor Presidente Obrigado Vereador Mauro Com Coro Suficiente Iniciamos A ordem Do dia E Concederemos A palavra Pela ordem Após Leitura Discussão E votação Dos projetos Presentes Na pauta Do dia Primeiramente Os projetos Em segunda Votação Seguindo Regimento Projetos Em segunda Votação Processo De número 092 Barra 15 Processo Em segunda Votação Do vereador Mauro José Severiano Assunto Disponho Sobre a comercialização De alimentos Em logadores De áreas E vias Públicas Food Trucks E da outras Providências Projeto Em segunda Votação Seu presidente Projeto Em segunda Votação Está em discussão As discussões Estão encerradas Em votação Votação Simbólica Os contrários Projeto Ah Segunda Não Eu só quero Agradecer Os pares Pela votação Foi um nome Obrigado Pelo carinho O respeito Que tem pela população De Anapa Obrigado Pelo projeto Que vai passar Projeto de autoria De vossa senhoria Está aprovado Vamos inverter Vamos inverter Vamos inverter a pauta Porque pode ser um projeto Que requer Bastante Discussão Pela ordem A ordem de prioridade Votaremos Primeiramente O projeto 027 Barra 16 O projeto De autoria De autoria Jean Carlos Está Está com pedido De vistas Há portanto Dois projetos De autoria Do vereador Jean Carlos Projeto que inclui O calendário Municipal Dia do combate Alcance Infanto Juvenil Bem como O projeto De autoria De Vespasiano Dos Reis Que autoriza O chefe Poder Executivo Celebrar Convênio Que está De Goiás Com pedido De vistas Formais Portanto Vistas Concedidas Gentileza Leitura do projeto Na pauta Senhor presidente Projeto Do vereador Paulo de Lima Em primeira votação Assunto Altera a lei Número 1204 Barra 12 de junho De 84 Para permitir A transferência Da outorga A terceiros E da outra providências Projeto de autoria Do vereador Paulo de Lima Que altera a lei 1204 De 84 Está em discussão Discutindo Senhor presidente Na discussão Com a prioridade Para o uso Da palavra O vereador Paulo de Lima Presidente E colegas Vereadores Pessoal Que nos acompanha Os nossos queridos amigos Taxistas Que estão aqui hoje Dando apoio a esse projeto Para você poder Transferir O seu ponto de táxi Ou que seja Seu táxi Para terceiros Então é um pedido Então é um pedido antigo De todos os taxistas Taxista que já tem Praticamente 50 anos De carreira Já não tem mais Como trabalhar E não tem o direito De transferir Para terceiro O seu ponto E poder desfrutar Um pouquinho Daquele ponto dele Que ele trabalhou Tantos anos Então A gente queria O apoio De todos os vereadores Os nossos taxistas Estão presentes Hoje aqui Dando apoio A esse projeto Esse projeto Não é do Paulo de Lima É de toda a Câmara De todos os nossos colegas Sabemos Da alteração Da lei E estamos tentando Aplicar essa lei Que possa ser O mais rápido possível A transferência Para terceiro De táxi Em Anapos Então a importância É essa Que nossos taxistas Antigos Que trabalharam tanto Possa ter o direito De poder transferir Então táxi E outras pessoas Que às vezes Aconodem de um acidente De uma doença Que não possa mais trabalhar Também possa ter O mesmo direito De transferir Então é isso aí Que é a importância Desse projeto Para a comunidade Especialmente Dos taxistas Na cidade de Anapos Isso já acontece Presidente Em muitas cidades Em Goiânia Em Belo Horizonte Em outras capitais Do Brasil Em Curitiba E em outras cidades Do Brasil Que já acontece Essa transferência E já é uma Autoga do município Que ela pode fazer Tranquilamente Já foi conversado Já foi tudo discutido Agora estamos aqui Na votação Ela precisa primeiro Passar pela Câmara Municipal Por todos nós vereadores Então foi um projeto Já há muito tempo Foi modificado Foi retirado Foi voltado Então a gente queria Contar com o apoio De todos os vereadores Não só em homenagem Aos taxistas Mas em homenagem A uma categoria Que trabalha muito E que não tem horário De trabalho Não tem praticamente A noite Dia Então é final de semana É feriado Então é uma homenagem Justa Que essa Câmara Possa dar esse direito De eles arrecadar Um pouquinho mais No seu tempo de vida Obrigado a todos Muito bem Também na discussão O vereador Pedrinho Porto Rico Obrigado Sr. Presidente Eu acredito Sr. Presidente Só um instante Questão de ordem Antes do início da palavra Sr. Presidente É que trata-se De alterações No projeto Eu gostaria Que o secretário Pudesse ler Quais são Antes da discussão Quais são As alterações Que estão sendo Sugeridas Pelo vereador Paulo de Lima Vou ler na íntegra Então para que todos possam O artigo primeiro Que dispõe sobre a regulamentação Do serviço de táxis No município de Anapos Passa a vigorar Com as seguintes alterações Artigo décimo O direito de exploração Do serviço De que se trata Esta lei Poderá ser Autorgada A qualquer interessado Que satisfaça Os requisitos Exigidos pela Administração Pública Municipal Inciso primeiro A permissão Para a prestação Do serviço de táxis Será autorgada Mediante Procedimento Licitatório Que assegure Participação Dos interessados Observando-se As regras Estabelecidas Em edital E respeitadas As exigências E os critérios Da seleção Constante Em regulamento Segundo O termo de permissão O ato Unilateral É discriminatório E pode ser Caçado Revogado Ou modificado A qualquer tempo Pela administração Pública Municipal Em razão De interesse Público A cassação Do termo De permissão Poderá ocorrer Quando Configurar A infração Do permissionário Aos seus Propostos As normas Regulamentos Em vigor Asegurando Neste caso O devido processo Legal A ampla defesa E contraditório É permitido A transferência De outorga A terceiros Quinto Em caso De falecimento Do outorgado O direito A exploração Do serviço Será transferido Aos seus Sucessores Legítimos Nos termos Dos artigos 1829 E seguintes Do título 2 Do livro Quinto A parte especial Da lei Número 10.406 De 10 de janeiro De 2002 Ficando Asegurados Aos sucessores Enquanto Não realizada A partilha Dos bens Do espólio O direito De continuar Explorando O nome Em nome De Cujos O serviço De táxis De cujos Os serviços De táxis Mediante A apresentação De alvará judicial O sexto As transferências De que se trata O artigo Quarto E o quinto Dar-se-ão Pelo prazo Da outorga E são condicionados A prévia anuência Da administração Pública Municipal E ao Atendimento Dos requisitos Fixados Quando O da outorga Cada pessoa Física Terá direito A uma única Permissão Senhor presidente É isso mesmo Esclareceu Vereador Por gentileza Pedrinho Qual a palavra Perfeito Obrigado Senhor presidente O que eu gostaria De dizer Senhor presidente Aos nobres pares E o público Que nos assiste E nos ouve Nesse momento É que Eu não entendi É uma matéria De extrema importância Primeiro Ela tem que ser aprovada Aqui por unanimidade Eu não acredito Que dos vereadores Aqui presentes Vai ter alguém Contrário a esse projeto Eu não acredito Eu não acredito De jeito nenhum E eu acho Que é 100% Dos presentes Primeiro isso Segundo Parabenizar E agradecer A presença Dos taxistas Que aqui estão São interessados Obviamente Teriam que estar Aqui Fazendo a parte dele E dizer Que nós vamos Aprovar isso Aqui por unanimidade E acreditar Também Que o nosso prefeito O nosso gestor público Ele jamais Vai vetar Um projeto Dessa natureza E se o fizer Nós teremos Que se mobilizar E derrubar o veto Mas eu não acredito Que ele o fará Eu não acredito São minhas palavras Muito obrigado Senhor presidente Também na discussão Vereador Vespa Obrigado presidente Primeiramente Quero cumprimentar Todos os taxistas Aqui presentes Representando aí Esses profissionais Da nossa cidade Que prestam Um grande trabalho Eu gostaria De dizer Que sou a favor Ao projeto Acho que é o início De uma grande luta Que os taxistas Enfrentam Não só Não só esse detalhe Aqui Não cabe Aqui agora Mas vou colocar Porque eu Estou envolvido Nessa questão Desde a época Que o nosso deputado Hoje Carlos Antônio Foi eleito Vereador Pela primeira vez Por que eu estava envolvido Porque o Maurício Teixeira Taxista Trabalhava comigo E sempre ele Colocava essas questões E eu apoiava O deputado Carlos Antônio Então sempre a gente Estava no gabinete dele Levantando essas demandas Então como foi dito Aí pelo vereador Eli Rosa Precisa ter uma conversa Séria Para que O prefeito Possa ter o bom senso E de uma forma Dentro da legalidade Resolver De uma vez por todas Não só esse Problema aqui Dos taxistas Mas todos os outros Tem uma demanda aí Por questão de vagas Aumentar vagas E tudo isso Então que a gente Possa ter essa aí Essa conversa Com o prefeito Para que ele possa Botar um ponto final nisso Pode isso Pode aquilo Foi contratado Uma empresa de São Paulo Há anos atrás Para fazer Essa verificação E até hoje Vem essa demanda E logicamente Nós vereadores Somos muitos cobrados Pelos taxistas Eles estão no papel Desses Mas não é uma prerrogativa Nossa É uma prerrogativa Do executivo Tem que vir de lá Para cá Então desde já Só a favor desse projeto E peço também aí Que o prefeito Possa Chamar o pessoal Para discussão E que a gente possa De uma certa forma Colocar em ordem Todas essas demandas Que vem acontecendo Que os taxistas Estão aí nessa expectativa E é bom Deixar claro Desde já Que a gente possa Se unir nesse sentido Se for criado Algumas vagas Que arrumam Uma forma De amarrar na lei Para que essas vagas Sejam concedidas As novas concessões Aumentar os pontos de taxa Sejam concedidas Para aquelas pessoas Que já trabalham com taxa Obrigado Presidente Devolvo a palavra Na discussão Professora Geli Obrigada O problema de redação Legítimos Nos termos Do artigo 1829 E seguintes E seguintes Do título Segundo Do livro Quinto Da parte especial Da lei 10.000 Tararau Tararau Ficando assegurado Aos sucessores Enquanto não realizada A partilha dos bens Do espólio O direito De continuar Explorando Em nome Do decujus O serviço De taxa Mediante Apresentação De avará Judicial Certo E o próximo Chega Presidente As transferências Que tratam O parágrafo Quarto E o parágrafo Quinto Dar-se-ão Pelo prazo Da outorga E são condicionados A prévia Anuência Da administração Pública Municipal E ao atendimento Dos requisitos Fixados Da outorga Quando Da outorga E o seguinte Também Cada pessoa Física Terá direito A uma única Permissão Há uma única Permissão Exatamente isso Eu fui relatora Desse projeto Na comissão De finanças E tive uma Preocupação Muito grande Com relação A constitucionalidade Porque é lógico Que nós queremos Atender Aos taxistas E a nossa Preocupação De não fazermos Algo que viesse A depois Trazer algum problema E vi que foi colocada Aí também Dentro do projeto Algumas jurisprudências De alguns municípios Como o autor Do projeto Falou Alguns municípios Que já fizeram E que foi Legal E dentro Da comissão De finanças Nós não vimos Nenhum óbvio Em relação A aprovação Fomos favoráveis E acompanhados Nosso parecer Pelos demais Pares Eu vejo Principalmente Em se tratando De espólio Eu acho Que é uma É legal É natural A pessoa A pessoa Trabalha A vida Toda Com taxa Quer dizer O único Ganha-pão Que ele tem E aí Depois Ele Ele Tem o direito De transferir Para o espólio E assim como Aquele que aposenta Também Então Eu fico Assim É lógico Nós queremos Atender E votarei Favorável Já tinha falado Isso para o Paulo E espero Que Espero que Ele seja Realmente Aprovado E que venha Ser lei Na nossa cidade E atender Aí os nossos Taxistas Mas deixando Não deixando De registrar Essa preocupação Quanto a Essa Constitucionalidade Muito obrigada Seu presidente Também Na discussão Vereador Geri Seu presidente Em primeiro lugar Quero parabenizar Essa classe De homens Só para eu Colocar É que eu Esqueci só de falar Eu posso parabenizá-los Primeiro? Pode Só parabenizar Essa classe De profissionais Que sem sombra De dúvida Soma muito Para a sociedade Napolina E foi levantada Aqui uma questão Muito importante Que É Eu acho que foi O Gleim Eu nunca Nunca vi Também Um acidente Envolvendo táxi Aqui em Anápolis Conceda a parte É Obrigada E interessante Quando a lei Fala E Que está Sempre condicionado Ao órgão Competente Essa Outorga Essa transmissão Da outorga Então Isso que É o que me Tranquilizou E que me faz Votar Favorável Sem maiores Preocupações Muito obrigada E parabéns Aí aos taxistas Sem sombra De dúvida Nós Dessa Casa de Leis Temos essa sensibilidade Em reconhecer O trabalho E a necessidade Dessa modificação Na lei Para que Todos os taxistas Saiam Seguros Para que Eles possam Desenvolver O seu trabalho Com tranquilidade Uma vez Que eles já Enfrentam Dificuldade No seu dia a dia Graças a Deus Parou Aqui na cidade De Anápolis Aquela onda De assalto Eu acredito Que todos Trabalhavam Temerosos Com a sua Segurança E hoje Graças a Deus Estão trabalhando E a gente Não vê E espera Não ter Esse tipo de notícia E que A classe Possa Gozar Do seu pleno direito Que é De trabalhar E levar O seu sustento Para as suas casas Com segurança E sem sombra De dúvida Terá sim O nosso apoio Já tem o apoio E nesse projeto Mais que nunca Eu acho Que essa Casa De Leis Se furtará Em aprovar Esse projeto Muito obrigado Sr. Presidente Eu vou a palavra Vereador Luiz Lacerda Discutindo Presidente Primeiro Quero Cumprimentar O vereador Paulo de Lima Não só Por esse projeto Mas Tenho acompanhado Desde o início Da gestão A sua luta Em prol Dos taxistas Aqui na cidade De Anápolis Diversas vezes Reunindo Indo ao CMTT Acompanhando Essa categoria Indo ao Executivo Então quero ressaltar Aqui o empenho Do vereador A luta Do vereador Paulo de Lima E dessa Casa Aqui de forma geral Mas especificamente Do vereador Paulo de Lima Em relação A essa categoria E eu sempre Que procurado Também pelos nossos Motoristas de táxi Pelos taxistas Eu sempre fui muito sincero Eu sempre disse a eles Que uma coisa No serviço público Uma coisa É aquilo que a gente Tem vontade de fazer Outra coisa É o que a lei permite Então nós temos Que ser muito sinceros Aqui com a categoria Também Nas palavras Que foram colocadas Aqui Mas nós temos Que ter aqui Também o cuidado De ser sinceros Aqui com os taxistas Já foi levantado Aqui A preocupação Em relação A legalidade Não a legalidade Do projeto Mas sim Em relação A origem Esse O serviço O serviço De taxista Ele é uma permissão Pública Que tem que ser Dado pelo executivo Ele trata-se De uma permissão Trata-se De uma concessão De um serviço Público Que é De prerrogativa Única e exclusiva Do município Entendo eu Que a Câmara Municipal Não tem A competência Legal Para legislar Sobre essa matéria Vou votar a favor Para não falar Que eu estou Tentando atrapalhar Do projeto Andar Mas entendo Que a chance De vir o veto Nesse projeto É muito grande Nós já temos Que alertar Porque ele No meu entendimento É de prerrogativa Única e exclusiva Do município Uma vez que trata De permissão De concessão De serviço público Que é De competência Do executivo Isso no meu entendimento Então acho Que pode sim Vir o veto E quando Nobre vereador Pedrinho do Porto Rico Fala que Se vier o veto Nós derrubamos A coisa não é bem assim E mesmo derrubando O veto Pode o Ministério Público Entender Que a lei Ainda tem vícios De origem E o Ministério Público Derrubar a lei Então apenas Para alertar Vou votar a favor Essa casa aqui Por unanimidade Eu estou entendendo Que vai dar A sua contribuição Porque acho justo Que os taxistas Tenham esse benefício Mas deixando claro Que não tenho Segurança De que esse assunto Vai ser encerrado Com a votação Da Câmara Municipal Aqui hoje Por se tratar De uma iniciativa De prerrogativa Do Poder Executivo E alertando também Nós não estamos aqui Votando autorização Para se vender Para se vender O ponto de táxi Se vender a permissão É uma permissão Pública Não se vende Ela pode ser transferida Que é o caso Que nós estamos votando aqui Mas não se trata De venda Dessas permissões A permissão pública Ela não pode ser vendida Obrigado Presidente Devolvo a palavra Também na discussão Vereador Eli Rosa Senhor Presidente Obrigado Eu já tinha falado No começo E agora O nosso Luiz Lacerda Com muita propriedade Coloca Eu quero dizer Para todos vocês Taxistas Que nós Vereadores Estamos com vocês Agora eu espero Que esse projeto Não seja Pura e simplesmente Uma motivação E deixando brecha Para que vocês Possam ganhar E não levar O que eu quero Que já deixava Deixar a mim E meus colegas vacinados Que se esse projeto Vier com o veto Do prefeito Eu já De forma tendenciosa Votarei em favor Do veto Porque a nossa Constituição Não nos permite Perfurações Na Constituição Isso não é Da nossa vontade A nossa vontade É que vocês Fizessem Esse direito De vocês O que bem pudesse Tivesse o domínio Na verdade Mas nós sabemos Que as concessões Do ponto de vista legal Nós só temos a posse O domínio É do prefeito Agora eu espero Que o Paulinho Paulo de Lima Que é Líder do prefeito Nessa casa Não tenha colocado Os senhores e nós Numa esparrela dessa Já antecipo Positivamente O meu voto Agradeço a presença De todos vocês aqui Mas vocês podem ter certeza Absoluta Conheçam a boa parte de vocês Vocês sabem da minha índole Eu sou Como todo brasileiro Precisa Principalmente da hora avante Falar a verdade Para o povo Falar a verdade Para todos os cidadãos brasileiros Obrigado Eu vou falar O senhor presidente Vereador Hamilton O senhor filho Também na discussão Na discussão da propositura Senhor presidente Antes de discutir O projeto Quero justificar O meu atraso Na sessão Gustavo no velório Do jovem Luiz Gustavo Que faleceu Nesse fim de semana Sobre o projeto Senhor presidente Quero primeiro Complementar Os taxistas Que estão aqui Sojam muito bem vindos A essa casa Que é a casa de vocês A casa do povo Já antecipo O meu voto favorável Estou acompanhando Aqui essa discussão Ainda no âmbito Da CCJ Houve A aprovação Na verdade De uma medida Pela presidente Dilma Que a gente imagina Que vai alicerçar Esse direito Dos taxistas Que foi uma medida Provisória Que foi convertida Em lei Que estabeleceu Que ao menos Digamos assim Pacificou a questão Da transmissão Por herança Que era também Quando a pessoa morria Havia uma discussão Houve essa pacificação Nessa medida provisória E a gente entende Que é um avanço Eu acho que Que eu conheço Vários dos senhores Que são taxistas Na cidade de Anapas Há dezenas de anos Tem o meu amigo Meu primo Odaro Que estava aqui também Não sei se está ainda aí Que é um taxista Também há vários anos Amigo nosso Então Quero dizer para vocês Que conta aqui O nosso apoio Eu Eu não tenho Essa preocupação É levantada aqui Pelos vereadores Luiz da Serna Ele e Rosa A gente não A gente Eu pesquisei aqui Eu não tenho opinião Formada ainda Mas vamos dar Nossa contribuição E vamos avançar Estar do lado de vocês Nessa luta Contem comigo A gente pode contar Com toda essa casa Na briga E na defesa Dos direitos de vocês Muito obrigado Sargento Pereira Júnior Obrigado presidente Quer primeiramente Parabenizar o novo Vereador Paulo de Lima Que é líder do prefeito Nessa casa Parabenizar também A presença E agradecer a presença De todos os taxistas Da cidade de Anápolis A minha preocupação É Esse projeto Dar o visto de origem Novo vereador Paulo de Lima E demais Vereadores Nós teremos A oportunidade aqui De estarmos derrubando O veto Mas se caso Venha A vir esse projeto Ser vetado Pelo prefeito Eu gostaria Que a prefeitura Pudesse já Naquela oportunidade Mandar o veto Para essa casa De leis E juntamente com o veto Mandar já o projeto De acordo com Com a legalidade E com condições De estar contemplando Essa categoria Que está nessa casa De leis aqui Como o novo vereador Doveza falou Há muitos anos Pedindo que pudesse Ser feita Essa vantagem Então eu gostaria De pedir A nossa casa de lei Já está fazendo Essa parte Que é fazendo a lei Se caso Venha Um veto Mas que possa Vir junto ao veto Um projeto Que possa Realmente Resolver Definitivamente A problemática Dos taxistas Aqui da cidade de Anápolis É isso que eu peço E gostaria De pedir o apoio Dos vereadores Para aprovar E fazer esse meio de campo Para que possa resolver Definitivamente O problema dos taxistas Da cidade de Anápolis É só isso Eu vou falar Muito obrigado Discutindo Vereador Mauro Severiano Na discussão da proposta Senhor presidente Eu quero Parabéns a todos os taxistas Que eu acho que mais usa táxis Aqui sou eu Ele e o presidente Ali Que não deixam mentir Toda semana eu uso táxis Minha família é muito grande E só Eu que tenho carro em casa Mas eu quero dizer Que esse projeto Eu quero questionar O líder do PT Nesta casa aqui Que ninguém está Se tratando aqui Vereador Luiz Azele De venda-se ponto Nós estamos querendo Normatizar Uma classe sofrida E a prefeitura Tem prerrogativas Para isso Cada município Toma conta do seu trânsito CMTT CMTT O que que faz aqui Para os taxistas Eles complica Manda o taxista Colocar faixa em carro Querer pintar A carro diferenciado Mas quando na hora de multar Eles vão lá encher o saco Dos taxistas Mas uma coisa Que é legal Dentro da lei Constitucional Que essa lei aí Vereador É constitucional Não é inconstitucional É uma lei Que o prefeito Proto sancionar Dentro da legalidade Dentro da lei E não tem erário Para o município público Não tem nada Não tem nada Para o município Não vai nada Afetar os corpos públicos Cada município Tem a lei De trânsito Você sabe disso Muito mais do que eu Pois não Eu tenho poucos minutos Pois não Vereador O telefone está desligado Vereador Em relação Ao visto de origem No meu entendimento E no entendimento De muitos pares aqui Pode sim Se fazer isso Não tem nada De inconstitucionalidade Só que é prerrogativa Do poder executivo E não do poder legislativo É só essa a dúvida Vereador Eu vou te contar Uma pequena história Que você não estava Noutra legislatura Que é uns 30 segundos a mais Os pessoal das VAM Os pessoal das VAM Também no problema Dos taxistas Já vem a me procurar O autor do projeto das VAM Aqui Não sei que legislatura Que foi Começou com 30 Com 30 VAM escolar Jax Aí veio Eu coloquei uma emenda Para ir para 46 Depois eu coloquei Outra emenda No outro ano seguinte Para 60 Travou em 60 Eu Um amigo meu Mudou para Palmas Não pôde Transferir A VAM Não pôde Perdeu a concessão Voltou para o CMTT Será que é essa VAM Que está faltando Não teve um padrinho político Lá Que colocou Deve estar rodando em 60 Voltar para o município É caixão É caixão Então Que essa lei Alguém pode transferir E ele não ia cobrar Essa transferência não Não ia vender não E não pode transferir Voltou para o CMTT E eu não sei o que que deu Porque ele mudou para Palmas Então isso aí Não pode acontecer Tem que ser Revisar essa lei Essa lei dos taxistas Que não pode um cidadão Trabalhar 20 30 40 anos E não pode transferir Um ponto de táxi Ele não está vendendo O que que é isso Isso não é essa lei Esdrúxula Volto a falar Nesse jargão É esdrúxula O país mudou As leis mudaram E essa lei aqui tem que mudar Que estão sendo penalizados Estão sendo penalizados Um amigo meu Morreu na Praça do Jesus Quem é mais antigo sabe O Geraldo Breno Geraldo Breno Estou de ordem Estou chegando Estou concluindo Geraldo Breno A viúva dele Veio me procurar Mauro O que que eu faço Teve que deixar o ponto Para a prefeitura Por que Isso não é lei Isso é lei dos anos 40 Dos anos 60 Essa lei tem que ser Amortizada E eu tenho Eu tenho plena certeza Que o prefeito Com o seu bom senso Com o seu bom senso Ele vai sancionar Só isso Vereador Ederson Lopes Maurão é muito bom mesmo Na palavra E eu quero ir de encontro E concordando Com a fala De vossa senhoria Vereador Mauro Severiano E na verdade Esse projeto Não é uma iniciativa Do legislativo Esse projeto Ele está tendo Uma emenda O projeto existe Ele está emendando O projeto Alterando um artigo Do projeto Alterando Um artigo Do projeto Para se adequar A lei federal A lei federal Já diz isso Lei federal De 2012 E o vereador Paulo Está alterando O projeto Para se adequar A lei federal Para acabar Com essa anomalia O O permissionário lá Do ponto de táxi Falece Como ele citou Um exemplo Vereador Mauro A viúva fica ali Com aquele ponto de táxi Mas ela não vai Operar E ela não pode Transferir E fica presa Então isso é um absurdo É algo que está sendo Corrigido É um absurdo Da lei Que está sendo Corrigido Com essa emenda E não tem Nenhum fundamento Ser vetado Porque está se adequando A uma lei federal E não está tendo Uma iniciativa Da câmara A câmara está apenas Fazendo uma emenda Alterando o projeto Municipal Para se adequar A lei federal Então está tudo Dentro da Legalidade Mas principalmente Da moralidade Porque ninguém É obrigado a ficar Com algo Que não O filho não tem Interesse de operar A viúva não tem Interesse de operar Uai, qual o problema De se transferir? Então eu sou Totalmente favorável Eu fui o relator Na comissão De constituição e justiça Verificamos Que estava dentro Da constitucionalidade E da legalidade E eu quero dizer Aqui hoje Nessa sessão Que está principalmente Dentro da moralidade É moral Dar essa liberdade Para aquela pessoa Transferir Aquilo que ele Por legalidade É seu De direito Então eu sou favorável Seu prefeito Seu presidente E tenho A total convicção De que não há motivo Para ser vetado Esse projeto No executivo É isso que eu tinha que dizer E eu vou uma palavra Questão de ordem Eu gostaria Só para Virador Gé Questionando É Só para Exaurir Toda a dúvida Gostaria que lesse Novamente O artigo terceiro Salvo engano É o artigo terceiro Só para Que É o terceiro e o quarto Por favor O artigo terceiro Terceiro e o quarto O artigo terceiro de que? O artigo terceiro Terceiro da lei O artigo terceiro Esta lei Entra em vigor Na data de subluminação Então é o quarto Qual o artigo terceiro Você quer que lê? É o artigo terceiro O que a gente estava discutindo aqui? É o parágrafo terceiro Desculpa Do artigo primeiro Por favor É A cassação Do termo de permissão Poderá ocorrer Quando configurada A infração Do permissionário Ou seus Os seus Prepostos As normas E regulamento Em vigor Asegurado Neste caso O devido processo legal A ampla defesa E o contraditório Terceiro O quarto É permitida A transferência De outorga A terceiros É isso? Neste caso É o que está garantindo É permitido Aqui está dizendo Que é permitido Ok Só isso Era só uma dúvida Que eu e o Paulo de Lima Que estavam discutindo E a gente gostaria De exaurir essa dúvida Muito obrigado Neste caso Inclusive Este artigo Aliás Este parágrafo Esse parágrafo Tem que ser Transformado em artigo É Há um erro De redação Aqui Vereador Paulo de Lima Isso aí tem que ser feito Tem que ser feita A correção E colocar ali Como o artigo O artigo Dez primeiro E a partir daí Os incisos Ou os parágrafos Pertinentes A técnica legislativa Está comprometida Isso não foi Observado Na CCJ Mas o mérito É legal E eu espero Sinceramente Que seja constitucional Prosseguindo Com as discussões Vereador Jackson Charles Obrigado presidente Diz um ditado popular Senhor presidente Que fazem parei De ter ouvido E tem mesmo Vereador Edson Deu essa prova Disso hoje Verdade Eu quero aqui O vereador Edson O Ederson Fez Das minhas palavras As suas palavras Quero Vereador Eli Tranquilizá-lo Na sua preocupação De possivelmente Ter passado Por um ridículo Conforme mencionado Existe uma lei federal De número 12.587 De janeiro de 2012 Assinado pela Ex-presidente Se Deus quiser Dilma Rousseff Que diz o seguinte No seu Artigo No seu parágrafo Primeiro Do artigo Segundo a É permitida A transferência Da otorga A terceiros Que atendam Aos requisitos Exigidos Em legislação Municipal A legislação Municipal É essa lei Que está sendo Feita agora Nós não tínhamos Essa legislação Eu também Chamei a atenção Do vereador Para essa questão Nós conversamos Trocamos ideias Exatamente por isso Mas então Existe uma lei federal Que diz que Havendo uma legislação Municipal Regulamentando É perfeitamente Permitido A transferência Da otorga O que Nós estamos falando O presidente está falando Me parece que o outro Vereador falou É a questão Da técnica legislativa Está realmente Chamando a atenção E que no seu parágrafo Primeiro Diz o seguinte No seu parágrafo Primeiro A permissão Para a prestação Serviço de taxa Será otorgada Mediante procedimento Licitatório Acho que isso aqui Pode complicar o artigo Lá na frente Mas não que A lei não permita A lei permite Se houver algum Contratempo Com relação A questão De um veto Do prefeito Por esse motivo Perfeitamente Pode ser ajustável Pode se refazer O importante É que vocês Têm direito O importante É que a Câmara Está cumprindo Com o seu papel Estendendo os braços A vocês E eu quero aqui Cumprimentar Não só vocês Mas cumprimentar O vereador Paulo de Lima Pela iniciativa E devolvo a palavra Vereador Gleiro Martins Obrigado Senhor presidente Gostaria de cumprimentar Todos os taxistas E parabenizar O vereador Paulo de Lima Que desde o início Do mandato nosso Aqui A gente vê Ele buscando Com o prefeito Nós somos procurados Todos os gabinetes Temos Essa Conscientização De estar Votando Favorável Ajudando Toda a classe A lei federal Diz uma coisa Mas na lei Na própria Constituição federal Diz que Nós municípios Nós temos Legislar Causa própria Isso é uma Causa própria Do município Os taxistas Estão aqui em Anápolis Não adianta a gente Colocar Santa Catarina Nos outros municípios Que já Conquistaram Mas nós temos Que fazer essa conquista Para os taxistas Daqui de Anápolis Do nosso município Onde eles estão Trabalhando E buscando O seu sustento Aqui em Anápolis Então nós somos Vereadores De Anápolis Nós somos Constituídos aqui Por isso nós temos Que votar Matérias Do município Não adianta Nós queremos Votar Só título de cidadão Coisas fáceis É uma causa Complicada É uma situação Complicada Mas é aí que nós Temos que votar E buscar Resolver as coisas Complicadas também O meu voto É favorável E o prefeito Vai entender Realmente Porque nós somos Vereadores do município E ele é prefeito Do município Então temos que resolver As causas Do município Parabéns a toda Essa conquista São de vocês Devo a palavra ao presidente Senhor presidente Pes Mariano Senhor presidente Nós estamos debatendo Esse projeto Tem uma coisa A ver com isso Porque eu acho Nós temos que ter Mais critério Para os projetos Chegarem aqui No plenário Eu tenho um aqui Do novo vereador Jean Card Institui Calendário municipal Dia Combate O câncer Já tem uma lei Do vereador Que está falando Desde 2011 Que é a semana E aí no projeto Tem completo Porque não fala o dia Também já Vai chegar no projeto Vereador Estou indo Aí agora eu vejo Aqui a redação Do projeto Então eu acho Que nós temos Um critério Como o Jaco falou Para vir Para depois não ter Problema lá E voltar Ter desculpa Depois nós votar Contra o que nós Votamos a favor Entendeu Então a gente Vamos ter mais critério Para os projetos Chegarem aqui Entendeu Luiz Lacerda Eu sou favorável Parabéns aos taxistas Que eu falo Foi uma das fontes Mais novas Agora tem no Brasil Esse taxista Nossa aqui Os carros novos Compensam andar E é uma grande Graça organizada Dentro de Anápolis Para dar um exemplo Nesse sentido E é todos aí Pais de família Pessoas responsáveis E eu também Voto a favor Eu estou referindo Também ao meu projeto Nesse sentido Viu presidente Que não tem um critério Professor Geli Para alguma redação Detornar O projeto Que é muito bom O projeto Mas já vi um novo colega Falar Sobre a redação De umas palavras E aí pode mudar A direção Do projeto Uma palavra Errada Ela muda Toda a direção Do caminho Que a gente vai percorrer Entendeu Geli Porque uma placa Que eu vou Eu não conheço Aonde Sai para Abadiana E que eu vejo Uma placa De Abadiana Que é para um Jaraguá Eu vou para Jaraguá E aí eu não Chego no destino Que eu quero Então é isso Que eu quero Colocar um exemplo Mas que nós vamos Ter critério Cuidadosamente Cada projeto Não esse do TAC Nem o do Pedro Mas nem todos Outros que vêm Presidente Obrigado Devolvo a palavra E eu sou a favor Do projeto Do taxista Voltando Voltando aqui As palavras Que sempre Toca nesse assunto Vereador Jackson Charles A gente usar A nossa assessoria Legislativa Ou nosso departamento Jurídico Para dirimir Algumas dúvidas Inclusive de redação Isso pode comprometer Todo o processo Seguramente Se esse processo Fosse para o executivo Na forma em que está Ele teria Pelo menos Veto parcial Ou alternações Drásticas Se o prefeito Ainda insistisse Em aprová-lo Da forma que está Também Vereador Frei Valdaí Na discussão Da propositura Sr. Presidente Com relação ao projeto Exatamente Com relação A redação Eu acho Não sei qual Que é a tramitação Que é feita Do projeto Antes de ir Para as comissões Mas Esta casa Tem que tomar O devido cuidado Com essa Com relação A redação Odeal investigos Isso Além Não sei Como Time Reci struggling Se Lindem A lei da nossa parte, a parte aqui de aprovar o projeto é um pouco de sensibilidade da parte do prefeito de não vetar. Eu disse na tribuna que se o CMTT até agora não teve condição de fazer isso, nós estamos fazendo. Então que o prefeito não vete. E se vetar, nós temos aqui condição também de derrubar, porque todos nós estamos favoráveis à lei, a não ser que seja algum erro técnico, jurídico, que aconteceu do projeto. Mas eu sou totalmente favorável e já dei minhas razões pelo qual eu sou favorável. Devolvo a palavra. Sem sombra de dúvida, é um processo que tem todas as qualificações no mérito da questão. E se os novos pais estão falando que é também juridicamente, constitucionalmente correto, não temos dúvidas de que será aprovado na sua plenitude aqui nesse momento. As discussões estão encerradas. O processo, o projeto que altera a lei 1204, de 84, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Portanto, está aprovada a presente lei em primeira votação. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, a família do senhor Reieti Oliveira de Jesus, falecido no último dia 16 de maio de 2016. A presente moção de autoria do vereador Paulo de Lima. Está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada. O ofício do gabinete do vereador Miguel Marrula. Justificando a sua ausência na sessão de hoje por estar... Já leu? Justificativa do vereador... Do batalhão também? Vereador Gerri Cabileireiro. Vereadora professora Geli solicita revitalização e limpeza na praça Pinto Pontes na Vila Góis. Na Vila Goiás. Vereadora professora Geli solicita roçagem na Avenida Presidente Vargas. Vila Goiás. Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Luiz da Serda. Apenas para informar, presidente. Gostaria que informasse que ainda consta mais um projeto aqui na pauta. Eu não vi mencionando o projeto, se houve pedido de vista, se... Qual projeto, presidente? Na pauta aqui consta mais um projeto, do vereador Vespa. Até pedido de vista. Pedido de vista. Obrigado. Vereador Vespa e vereador Geão, os dois projetos, foi pedido de vista. Obrigado. Requerimento do vereador Gerri Cabileireiro solicitando estudos técnicos para reforma e sinalização da rotatória existente na Avenida do Estado. Requerimento da vereadora professora... Ah, desculpa. Requerimento do vereador Gerri Cabileireiro solicitando estudos técnicos para a implementação de estudos técnicos. de braços e lâmpadas. Braços e lâmpadas. Com a baixa assinada em anexo em todos os portos existentes na rua que dá acesso à churrascaria Recando do Lago. Chacras, Colorado. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando tapa-buraca em toda a extensão da rua Jovina Miela. Requerimento do vereador professor Geli solicitando a pintura no Cimei Arnaldo Stakelberg. Requerimento do vereador professor Geli solicitando implantação de linha de ônibus na rua 23 Chagas Americanas. Requerimento do vereador pastor Vilma Suvestre solicitando sinalização lombofaixa na rua Pérex Ramos, no bairro de Undiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando estudos e avaliação de sinalização da trafegabilidade e da segurança no trânsito adotada na rua Evangelina Meirelles, bairro de Undiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando recuperação de boca de lobo localizada na rua 9, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando sinalização adotada na BR-060, entrada do viaduto que dá acesso ao município de Anápolis, em frente ao supermercado Atacadão. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando contrato completo do projeto que está em execução, o escopo original que originou o serviço. E planilha completa do quantitativo e preço da obra dos banheiros no mercado municipal. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando revisão da iluminação pública na rua VB3, Estância Vale das Brisas. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando troca de lâmpadas dos pós-iluminação localizados na rua 9, Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando patrulhamento nas ruas de Estância Vale das Brisas. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando roçagem de toda a extensão da área pública do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando lombofaixa na avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio, em frente à escola municipal Raimundo Paulo Argrives. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando limpeza de boca de lobo na rua Miguel João, bairro Vila Góes. São esses, seu presidente, os requerimentos. Vereador Ger pediu... Os requerimentos estão em discussão. Discutindo, presidente. Discutindo os requerimentos do vereador Ger cabineleiro. Senhor presidente de exercício Jackson Charles, eu quero aqui dizer da importância das sinalizações nas nossas ruas e avenidas. E essa rotatória da Avenida do Estado com a Avenida 25, ela trouxe uma segurança naquela região. Uma vez que aquele cruzamento é bastante perigoso e aconteceu vários acidentes. E foi até muito discutido aqui nessa casa, até que o CMTT fez ali uma sinalização, uma rotatória que resolveu o problema. Só que agora essa rotatória, devido à trafegabilidade ali que é muito grande, e certamente passa carreta, caminhões, algumas tartarugas daquela que é colocada ali, ela foi removida e isso está causando um sério risco novamente de acidente naquela rotatória. Portanto, é o que justifica esse requerimento para que o CMTT faça ali uma manutenção na rotatória e na sinalização naquela rotatória. Outro detalhe muito importante, senhor presidente, é a questão da falta de iluminação na rua que compreende ali as chacras Colorado e o Recanto do Lago. Nós temos ali, de certa forma, um gargalo ali de acessibilidade do Parque dos Pirineus e os conjuntos habitacionais que estão sendo construídos. E certamente as pessoas que trafegam nessa via, ou seja, nessa rua, estão correndo risco ali até de ser assaltado, além do risco iminente de acidente, por falta da iluminação. Portanto, é o que justifica a colocação desses braços e as respectivas lâmpadas para que dê ali maior condição para que as pessoas que precisam ir e vir e só tenha aquela via para que possa acessar as suas residências. Portanto, é o que justifica. Obrigado. Devolvo a palavra. Discutindo o requerimento, professora vereadora Gely Sanches. Obrigada, senhor presidente. Gente, eu quero discutir dois requerimentos meus aí. O primeiro, a linha de ônibus. Nós solicitamos uma linha de ônibus ali na rua 23, nas chácaras americanas, próximo ao bairro de Lourdes. Porque as chácaras americanas já é um local ali totalmente habitado, inclusive com alguns comércios grandes lá, como a indústria lá do Zoflora, Spaceball e outros ali, outros comércios ali, com grande quantitativo de funcionários e que tem que andar por um percurso muito grande em horas até mais tarde ou muito cedo para poder pegar o ônibus. Então, nós pedimos aí a sensibilidade aí da CMTT, que possa solucionar essa problemática e passar o ônibus ali na rua 23, que é uma solicitação dos moradores. Inclusive, estão encaminhando a baixa assinada. Eu adiantei aí o requerimento até chegar a baixa assinada. Também a limpeza da Praça Pinto Pontes, que é ali em frente à Antiga Faiana. É uma praça ali que tem até uma quadra onde várias pessoas brincam e uma praça muito acessível, até uma praça muito bonita. E nós estamos solicitando ali ao Departamento de Meio Ambiente, ao Secretário de Meio Ambiente, que possa fazer a limpeza daquela praça. E não só da praça, mas toda a extensão ali da Avenida Presidente Vargas, ali à beira da antiga estação ferroviária... Não, não, da linha de ferro ali, que eles falam, que são áreas públicas e que está com mato bem extenso, solicitação da comunidade daquele setor. E também a pintura do CEMEI, Arnaldo Stekelberg. É um CEMEI que está desenvolvendo um trabalho muito interessante e eles estão tentando lá fazer a pintura daquele CEMEI para uma melhor apresentação e melhor comodidade dos alunos do CEMEI. Muito obrigada, Presidente, em exercício. Obrigado, Vereadora Xeli. Discutindo os requerimentos, Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero discutir aqui, nós fizemos requerimento à Secretaria, ao CEMEI-TT, solicitando a lombofaixa, Vereadora Xeli, na rua Péricles Ramos, no bairro Jundiaí, em frente ao Colégio Objetivo. Esse colégio tem um movimento muito grande ali, tem dois restaurantes bem próximos. Então, ficam os carros e também os pais que vão buscar as crianças, às vezes, para do outro lado e não tem uma lombofaixa, não tem uma faixa para a travessia dos alunos. Então, nós estamos solicitando ao CEMEI-TT, ali, uma lombofaixa, ali na rua Péricles Ramos, em frente ao Colégio Objetivo de Anápolis. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Vereador Vilmar. E discutimos o requerimento, o vereador Sargento Pereira. Obrigado, Presidente. Eu estou querendo discutir um requerimento importante. Nós pedimos para a Secretaria de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, para que pudesse encaminhar para o nosso gabinete, todos os dados relativos à construção e reforma do banheiro lá do mercado municipal. Essa preocupação é que nós estávamos, nós cobramos a reforma do banheiro lá do camelódromo, na qual foi atendido com bastante presteza pelo nosso diretor, Marco Jacobi. Mas, na oportunidade, vi algumas coisas que poderiam ser melhores realizadas junto àquela obra. E toda vez que eu perguntava se tinha como melhorar a obra, falava que não estava previsto na licitação. Então, nós pedimos essas informações para que nós possamos discutir e acompanhar de perto a reforma do banheiro lá do mercado municipal, para que os defeitos que foram feitos lá no banheiro do camelódromo não possam se repetir no banheiro do mercado municipal. Então, nós estamos aí cobrando para que possa chegar essa documentação, para que a gente possa realmente cobrar, para que possa ser feito e construído com a maior excelência possível. Outro que é discutir também, o requerimento da nobre vereadora Geli, que é a respeito do Arnaldo Stakomberg. Nós estamos cobrando uma reforma daquela unidade escolar, já tem um certo tempo. E é importante, sim, essa pintura. Mas nós temos que cobrar também uma cobertura lá onde era a antiga creche, onde era a antiga quadra de futebol. Porque hoje, aquela unidade escolar não tem condições das crianças brincarem na sombra, brincam no sol. Então, já estive conversando com a professora Virginia já há um certo tempo. E ontem, reiterei esse pedido para que ela possa fazer a gestão, para que possa fazer uma reforma naquela unidade escolar e colocar uma cobertura lá no pátio daquela unidade escolar, que tanto faz para a região do São Lourenço, Freustac e adjacentes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pereira. Também na discussão dos requerimentos, eu quero chamar a atenção para dois requerimentos que apresentei. Um trata de uma melhoria na sinalização ali, na BR-060, entrada do viaduto, próximo ali é o supermercado Atacadão. Ali é uma vergonha aquela sinalização. As pessoas só veem a sinalização, ou melhor, não veem, depois que passam a ver. E o risco de acidente ali é iminente. Inclusive, tem acontecido vários acidentes lá. Eu acho que a Triunfo com a Cebra tem que dar uma atenção especial ali naquela localidade ali para evitar acidentes mais graves com a população napolina. Também, ali na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, é uma avenida muito longa, extensa. E é uma avenida onde tem a escola, onde tem o posto de saúde, onde o fluxo de comércio é maior. E a velocidade dos carros é muito grande. Por esse motivo, nós estamos pedindo a implantação de uma lombofaixa naquela localidade. Com a pauta esgotada na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 18, no mesmo horário. Obrigado. 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 Obrigado.